Tô só por duas kills já. Já não tô mais que isso, não. Eu poderia ir lá e impedir eles, né? Mas não vale a pena, tá ligado? Só não vale. A Meg é ruinzinha, mas se eu der de cara com o Renato, eu tô fudido. Aí pra mim tá de boa, tá ligado? Vou pegar o Renato, que vai que ele tem adrenalina, alguma coisa, né? E aí a Meg termina o gerador. Bota o Renato aqui, que tá longe do portão. E troca o gancho, tá ligado? Esse portão eles não abrem. E vão ficar trocando de gancho pra sempre, tá ligado? Perdeu moralmente quando camperou. Eu já levei o meu, cara. Joga o que isso aqui é, mano. Isso aqui é estratégia básica de buba, mano. Todo buba joga assim, tá ligado? Quer ver os de porão? Eu peguei uma vez que me colocou no base. Faltava um gerador. Ah, foi em live. E a gente perdeu tudo, tá ligado? Olha, eu mandei a Deus. Obrigado, Deus 23, meu amor. Estão com pena de survival? Estão com pena de discord? Vamos ver se a Meg, ela vai curar a Claudete. Não vai mudar muita coisa, né? Porque eu tenho... Está com pena, leva o serve pra casa, pô. Olha, eu mandei a Deus. Obrigado, Thiago. Obrigado pelos 32 também, meu amor. Olha bem ela. É só ligar o agulha. Eu estou esperando ele pular do anticamping, tá ligado? Porque o último gerador não foi feito por causa disso, né? Se eles fizerem o último gerador, não vai ter mais anticamping, tá ligado? A Meg deve estar atrás de mim, não é brincadeira, pô. Com licença. Preço perdão, mano. Foi mal. Salva, Meg. Vamos salvar. Ué, cadê? Caralho, tá lá em Narnia. Era pra você abrir, doidona. Caralho, velho. Esse cara leva muito a sério, pô. O cara leva muito a sério, pô. Nem como. Pô, claro, é que eu acho que eles têm medo de quando tá abrindo eu puxar, né? Eu dar uns tapas, tá ligado? Tem muito killer que é babaca também, tá ligado? Mas eu tava querendo deixar o cara fugir, vou até me afastar desse portão que ele deve tá me olhando, né? Como ele tem... Aí tá todo mundo de distorção. Falou o camper. Mano, camperar de buba. Tunelar sobrevivente. Tudo isso é legítima defesa. Legítima defesa. Não gostou do surf e leva pra casa. Valeu, Vicky. Obrigado pelo superchat, meu amor. Tamo junto, viu? E pelo memo de presente também. Tamo junto. É nóis, Thiago. Tamo junto, meu amor. Obrigado pelos 32 mais uma vez. O Matheus Levi também. Muito obrigado, meu lindo. Valeu, Edenilson. Obrigado pelo segundo mês também, velho. Obrigado, viu? Pô, foi você, meu amor. Ó, mas é um Zé Ruela com muito tempo, né, mano? Usando autocura na entrada do bagulho. Demorando um monte pra fugir, velho. Ó lá, eles reclamando que eu camperei de buba, velho. Se eu vá ver o Kaiju, eu vi, velho. Tá aqui, ó. GG, galera. Deixa eu ver. É alerta, déjà vu, sentido obscuro. É, eles não estavam com distorção, não. Eu é que não conseguia ver, porque o meu barbecue é muito curto, né? É pequenininho. Não tem ninguém de distorção. Treina mais, muito mais. Seu horrível. Procon.org barra reclame aqui. Abre um ticket lá que o Lula resolve. Eu juro. Sim, vou lá. É nóis, mano. Mas recomendo você treinar mais, ver uns vídeos. Eu baixei ontem o jogo, enquanto sua mãe quicava em mim. GG. Caralho. Pra quê, tá ligado? Muito gratuito, velho. Muito gratuito, velho. E absolutamente nada a ver, tá ligado? Absolutamente nada a ver, tá ligado? Nossa, os caras são tóxicos no DBD, tá ligado? O DBD é claramente um joguinho, tá ligado? Não é nem como se desse pra virar um super pro player, tá ligado? É um joguinho, mano. Vamos lá, próximo killer. É, defende, chat. Defende aí, mano. Defende sobrevivente, pô. Defende aí, pô. Guarda eles num potinho, mano. Aprendam, chat. Sobrevivente. Se a partida começa do jeito que eles não querem, eles vão se matar no gancho. Se eles são tunelados, eles vão chorar. Se eles estão com comunicação no Discord e você campera, eles vão chorar. Eles só estão felizes quando fazem t-bag na frente do portão. E já é quatro contra um, mano. Pois, legítima defesa. Eu mandei GG, galera, coraçãozinho. Aí o cara foi tóxico e a mãe dele que coimiu. Ué, tô errado? Legítima defesa. Mas eu retiro o que eu disse, mano. Com mãe não se brinca. Sobrevivente é tipo criança rica mimada, exatamente. E o pior é que eu já fui um sobrevivente assim, tá ligado? Eu já fui. Vitor Gama é BR, né? É. Eu já fui, cara. Um sobrevivente assim. Reclamão. Todo killer que vinha... Oh, na moral, eu encontrei a segunda live que a gente fez jogando sobrevivente online. Eu reclamei da pig, pô. Eu falei assim, meu Deus, esse capacete é muito roubado. Tipo, tem como dar errado? Tem como eu tentar tirar o capacete e o Digsaw ri pra mim? Que absurdo. Pô, pelo amor de Deus, velho. Puta poder bosta, tá ligado? Puta poder bosta. Eu tenho cinco minutos pra andar o mapa todo pra tirar aquela merda, tá? E eu chorando, tá? Mas é porque eu não conhecia o lado dos killers, gente. Eu não conhecia, tá ligado? Eu não conhecia, mano. Não pode jogar o livro pela capa, pô. Os killers apanham muito nesse jogo. Não, isso que eu deixei a Claudete ainda fugir, tá ligado, né? Tipo, eu deixei, tá ligado. Tinha um gancho do lado do Renato, tá ligado. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Pelo visto já era, né? Mesmo de folga. Não terei jogatina. Tudo bem, só queria agradecer por fazer minha semana melhor com suas livros. A culpa é de um único mineiro. E você sabe que mineiro que é. Eu jogo qualquer jogo tirando LOL e qualquer MMO que você me ofereça, Matheus. Mas tem que me chamar quando tiver três e eu sou o quarto. Aí eu vou. Tricky, tamo junto. Business Tour, pago até membro. Fácil. Tô fudido, ele tá em mim. Não é nenhum Killer Stealth, pelo menos. Deathslinger. Vou ter que jogar de Deathslinger de novo, chat. Corri. Vou dropar. Errou. Recarrega, meu mano, recarrega. Ele veio reto, filho da puta. Ele foi pro gerador, na verdade. Que isso, mano. A Kate gritou igual uma galinha, velho. Parece a galinha do A Wonderful Life. Ele tá literalmente seguindo meu rastro no chão. Tipo, eu fiz aquela curvinha lá e ele seguiu literalmente o rastro. Valeu, Arthur. Olá, meu gostoso. Tudo bem? Só queria agradecer por fazer minha semana melhor com suas lives. Obrigado, meu amor. Obrigadão por acompanhar, viu, meu lindo. Que bom que você tá curtindo. Vou pegar esse gerador aqui da ponta. Se ele quiser segurar um 3G, não vai dar. Content Warning. O Content Warning a gente vai jogar amanhã. E é a primeira vez que Xamã Games irá jogar, mano. O Content Warning. Ele chamou pra jogar. Vai eu, ele, Dani. E aí tem uma vaga, né? Não sei se é o Aquário ou a Nogal. Eu tenho que confirmar. Eu imagino que é Nogal, né? Porque o Aquário vai furar. Viu, mano? Eu fui convidado, mano. Cara, quando eu sou convidado, eu vou na hora. Eu vou na hora quando eu sou convidado. Tá ligado? Mas tem que ter a sala montada e eu não precisar mandar ninguém, né? Quem tá resolvendo esse aí é o Xamã, né? Ele que se vira. Vamos jogar um LOLzinho. Então, menos LOL e qualquer MMO que o Matheus me recomende. O Matheus, ele é perigoso, gente. Ele é ardiloso. Porque, tipo assim, ele é gostoso. Tem uma voz sensual. E aí ele fala pro Seitor, vamos jogar um MMOzinho, mano. Baixa aí o New World pra gente jogar. Vira e mexe, ele manda mensagem. Ai, tô precisando de um MMO novo. Pera. Tô precisando de um MMO novo. Chate, eu jogo outra partida ou eu mando mais uma de Deathslinger, mano? Não deu, moça. Tentei. Ele é mais rápido. Ih, quebrou! Consegui, véi! Aquele empurrãozinho salvou, véi. Ô, Matheus! Vou propor um jogo pra gente jogar, Matheus. Vou propor um jogo pra gente jogar. Vamos jogar Goofy Troop de Super Nintendo. Que isso? What? Ela tava de lado só pra mim? Ou eu que vesguei aqui e não entendi o que ela tava fazendo? Rapaz, a mina é boa. Goofy Troop de Super Nintendo. Bora, Matheus? A gente marca pra jogar essa semana. Puxando aquele Goofy Troopzão. A gente tem que baixar lá pra fazer funcionar, né? Mas só a musiquinha, ó. Jogou uma versão dublada. Não sei se você sabe, mas saiu uma versão dublada, né? Box. Ô, Box! Box. Aí, ô, Matheus. Eu vou ter que ser o Max e você vai ter que ser o Pateta. Não porque eu sou baixinho e vou ser alto, tá, né? Não é por isso, tá. É porque eu quero ter um pai, entendeu? Ô, Box. Esse cara, ele me indeseja. Ele me indeseja, pô. Ô, Box. Ô, Box. Glowout? Nem fudendo que ele tá girando ali sozinho. Agora ele me viu. Lembra que esse pack, quando eu vejo a aura dele, ele sempre vê a minha, tá? Eu só vejo quando ele vê a minha, né? Ele vai por dentro. Ele vai por dentro. Agora eu tomei, agora eu tomei. Não tem jeito. Ai! Bom dia, meu nobre. Caralho, tu não atira não, Zé Ruela? Oxe, que mentira. Bom dia, meu nobre. Pô, dei um oi pro cara, pelo menos. O senhor Deathslinger, o senhor não só deve, como pode e tem minha permissão para me tunelar ou me campar. O senhor deve ficar aqui esperando para trocar de gancho. Todo sobrevivente merece o fim da sua espécie. Boa Hitbox. Aí não dá para levar o DBD muito a sério, porque ele já não se leva a sério, né? A Behavior vive falando. Esse aqui não é um jogo. É com competitivo. Nós queremos focar na diversão do jogo. Aí quando a Behavior fala isso, eu só escuto. O nosso jogo é tão bugado, que nós não conseguimos fazer ele ser competitivamente aceito. Não iremos consertar a Hitbox. E a maioria dos killers tem vários problemas. Mas é só para se divertir. Para deixar aqui. Olha lá. Não só pode, como deve me tunelar. Corre, menino. Termina esse gerador, Feng. Nossa, ele não vai me tunelar, velho. Esse Death Slinger não sabe jogar de Death Slinger. Tem que tunelar, pô. Deixa eu perguntar, chat. Eu procuro outra de sobrevivente ou vocês querem que eu vá de Death Slinger mesmo? Era um gem por aqui que eles estavam fazendo, não era não? Vou dar check? É. Olha como o imprevisto é um perk bom, mano. Tipo, o cara não estaria, tá ligado? Se fosse eu jogando com o Death Slinger, pelo menos o cara não saberia que eu tava vindo. Mas contra esse cara eu vivo dando pré-league. Agora ele tá camperando lá. Mas eu vou salvar, porque foi ele que me salvou, tá ligado? Eu vou salvar, tô cagando. Eu não ligo em perder. Até porque eu já considero isso aqui uma vitória. Calma, meu amor. Eu estou indo salvá-lo. My honey. Ah, vira o demonho! Corre do demonho! Ela abriu o mesmo portão que o meu ou a gente abriu os dois? Escapou, escapou. Acho que ela abriu o outro, né? É. Uhum, abrimos os dois. Então pode abrir, ele não tá aqui. Então toma aqui, ó. Toma. Eu não sei fazer, calma. 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 Meus dedos estão gelados, não consigo. Uma vez, caralho, toma. Aê! Aê! Toma! Receba! Porra, aí sim, velho. Valeu, choque! Gostoso. Se cair no mesmo killer, tem direito de escolher outro do seu gosto. Não gostei, choque. É isso, gente. Não vai ter jeito. Vou ter que jogar com outro killer que eu gosto. Vou ser melhor que o Renato, tá? GG. Mapa ruim pra mercenário. Mas foi muito NT, mano. Joga bem. Tamo junto, bro. Fica com Deus. É que o foda é que os sobreviventes, eles são tão filhas da puta nesse jogo, cara. Que tudo que você digitar sai num tom sarcástico. O mapa é ruim, mas você tentou, né? Fica com Deus aí, tá ligado? Parece que eu tô sacaneando o cara e eu nem tô, tá ligado? Mas que todo sobrevivente é um arrombado de marca maior. Aí não tem o que fazer. O chat escolhe? Não, o chat escolhe não. Olha lá. Olha que eu mamo, hein, choque. Olha que eu mamo. Não, calma lá também. Olha lá. O chat vai trollar, pô. O chat vai trollar. Aí não. Mas eu posso ir de Deathlinger mesmo, foda-se. Não vale bônus porque tá com medo? Porque eu sempre tô com medo, né? Vai que eu caí com um Renato tóxico daquele que fere meu coraçãozinho. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ele vai mandar o treinar. Olha, eu vou falar com um supervivente tóxico igual o xamã fala quando a gente joga valorante, mano. O xamã, ele joga valorante. É a primeira bang que um KO manda nele. E ele fica totalmente cego sem entender da onde. Ele morre. Ele escreve no chat. Nerd. Nunca sentiu a maciez de um peitinho. Ele coloca assim. Essa é só uma das grandes frases de Xamã Games. Se referindo aos tóxicos. Aos nerdolas. De acordo com ele mesmo. Vai de singularidade. Duvido. Singularidade é o Cypher? Não, não. A regra é que eu tenho que seguir, pô. A regra é que eu tenho que seguir. Eu tenho que jogar outra de mercenário, infelizmente. Eu tenho que seguir. Especa que eu não tenho os bagulho dele. Eu não queria gastar, tá ligado? Eu queria gastar com outro killer, tá ligado? Vai de Wesker? Mas Wesker eu já fui um milhão de vezes, né? E se eu puxar um gêmeo? Isso é louco. Missão que eu tenho, ó. A gente pode fazer de uma missão, pô. Tá ligado? Ó lá. Tá falando que eu preciso jogar aqui, ó. Rito do Demogorgon. Jogando com o Demogorgon, acerte cinco sobreviventes com um ataque de carga máxima. Eu poderia ir de Demogorgon. Não, 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 não. Vamos seguir o bagulho. Vamos seguir o bagulho como se deve. Como se deve. Tá bom? Vamos ver se eu pego essas paradinhas dele de novo ali, ó. Vamos seguir o bagulho como se deve. Tem que ser, pô. Tem que ser. A culpa não é minha. Não sou eu que faço as regras. Brincadeira. Sou eu que faço as regras. Qual era o outro que eu tinha aqui pra pegar? Era esse aqui. Cartaz de procuras. Que não veio. Mas pelo menos eu pego o Deadlock 2. É a chave, né? Não, era um cartaz. Vamos pegar outra chave, então. Última vez que eu vou upar aqui. E vamos ver. Eu não peguei o Perk. É inacreditável. Você clica no centro pra ser feito de imbecil. É isso. Aquele lá eu vou ter que trocar. Não vou gastar mais BP, não. Esse aqui aumenta em 3% a velocidade de movimento ao mirar. Deve ter algum outro que faz a mesma coisa, né? O tempo de recarga. Já tem, né? Esse aqui é o que mesmo? 0,5 o tempo de recarga. E mais 5 o tempo de recarga. Se errar. Aumenta em 1,5 a velocidade do movimento ao mirar. Tá. Beleza. Como funciona esse bagulho de itens, afinal? Como assim, Durex? Você fala a teia de sangue? É aleatório o que pode aparecer aqui. Aparece itens, perks, addons. Um pouco de tudo. E é aleatório. É, desculpa. Mas é com perdão de uma palavra, um cu. Valeu, Henrique. Obrigado pelo tier 1 de presente pro Pixel Samar. Muito obrigado, meu amor. E você gasta eles? Eu gasto só os addons, gato. Tipo, esses aqui gastam. Tem dois, dois, dois. Aqui é tipo assim. O sobrevivente, ele consegue botar um item e consegue botar os complementos, entendeu? O killer é o poder. Então, o sobrevivente seria tipo lanterna, bateria e cabo, por exemplo. Ou medkit, esparadrapo e esponja. Aí aqui, no caso, eu posso botar esse aqui. E altera sempre a gameplay do killer, né? Aí esses aqui somem com o tempo. Tipo, acaba, né? Você tem que ficar jogando na teia de sangue. Agora os perks não. Os perks é pra sempre. Normalmente você coloca o perk no nível 2, nível 3, ele fica assim pra sempre. Qual jogo você tá esperando mais no momento? Tem algum? Rapaz, não sei. Refresque a minha memória aí dos jogos que vão sair esse ano. Por favor. Cara, eu acho que a gente não tá preparado mesmo é pra 2025 quando o GTA sair, velho. Cara, vocês tão preparados pra todo mundo só jogar GTA, velho? Vai ser meio punk, velho. Vai ser meio punk. Eu acho que dos jogos lançamentos, assim, o único que vem à cabeça mesmo é o Sparkling. É o Dragon Ball, no caso. Parece que não sei se pega muito. Segue só nao dois. O inimigo agora é torto. Star Wars Outlaws. Eu até vi o trailer lá, mas sei lá, mano. Sei. Tô meio cansado de jogo de mundo aberto. Eu acho que ele vai ser, né? 650 o jogo? Não, mas a versão normal tá de boa já, Gabriel. Tipo, é triste. Tem um bagulho daquele tamanho lá, né? Um jogo valendo isso tudo, né? Mas é de boa também. Não é nada absurdo, não. Tipo... Você comprar o jogo base, lógico, né? O 650 é absurdo. Mas acho que a galera fez muita live como se só fosse a única opção, tá ligado? Paga quem quer, tá ligado? 350 é outro jogo. Só que, tipo assim, o conteúdo que você tem lá é uma quest extra e skin. Tem que ser muito imbecil, né? Pra pagar esse valor. Mas, ao mesmo tempo, claramente são coisas que já deveriam estar no jogo. E 350 reais já é bastante dinheiro, né? Já é, né? Aliás, vocês viram, mano? O cara lá que... O cara lá do Warhammer. A empresa que faz Warhammer. O CEO da empresa disse que os jogos a 70 dólares são insustentáveis. Tipo, pra ele, o preço do jogo tinha que descer. Tinha que... Caralho, uma Lauri P100, velho! Ah, não, não. Sai fora, meu patrão. Eu vou falar que Prestige não leva nada. Pau no cu de vocês. Pra mim, leva. Eu achei o maluco P100, pô. Logo, eu, um Zé Ninguém. O cara vai mandar pra mim em inglês melhore, mano. O cara vai mandar pra mim em inglês melhore, mas vale eu arreglar agora. É menos vergonha sentir medo, velho. Não, sai fora, filho. Tá maluco? Sai fora. Ah, então, o que eu tava falando, né? Aí o cara lá da empresa do Warhammer, né? Ele tava... Beleza, velho! Propondo que os jogos ficassem mais baratos. Me pensei depois. Acho que você vai curtir esse tipo de jogo. Valeu, Gabriel. Eu dou uma olhada assim, mano. Pode deixar. Eu imagino que sim. Já tem cara de jogo que eu gosto. Aí, mano, ele queria que os jogos baixassem. Só que quando você termina um jogo, vai aparecer bem grande na tela pra você dar uma gorjeta. Um tips. Pros desenvolvedores. Aí, a proposta dele era a seguinte. Você baixava o preço do jogo. Voltava lá 50 dólares, 60 dólares. E aí, o jogador que zerar o jogo, ele tem... Ou, em qualquer momento, no start, menu start. Ele pode ir lá e doar dinheiro pra produtora no valor que ele quiser. Tá ligado? Tipo assim, é... Ah, ele terminou o jogo. The Last of Us Part 1. Foi um jogo que, mano, mexeu com o coração do jogador. Aí, aparece no final. Se você quiser ajudar os desenvolvedores... Pá, pá, pá. Empresa a produzir mais jogos. Continuar contando histórias. Dê uma gorjeta. Tipo, eu acho que isso aí ia funcionar só nos Estados Unidos. Porque no Brasil, ninguém ia doar. Tá ligado? Porque a gente ia cagar. Mas, foda-se. Eu quero jogo mais barato. Agora, nos Estados Unidos, eu acho que ia ter muita doação, mano. Eu acho que ia ter mesmo. Ainda mais jogo exclusivo, tá ligado? Se no final do The Last of Us Part 1 aparecesse lá, e até um monte de sorrisos tá colocando 5 mil. Mais um mês dando sobre o livro do maior streamer desse Twitch. E não estou falando de tamanho. Porque o streamer desse canal é menor que um pincher miniatura. Salve Nanico. E o Pinter, cara. Não existe Pinter. Existe cavalo. Tudo que está bem. A mãe dá bem. A Jennifer tá bem. Tá bem. O narrador tá sendo bem alimentado. Não. Duvido-te jogar de Freddy na próxima partida. Duvido também. E manda um salve com a voz do Naruto. E também manda um áudio pro Zaza pedindo benção pra mim. E manda um sai do Dota pra ele também. Tá bom. Salve, Stelling. Tô certo. Caralho, igualzinho. Vamos mandar aqui, Zaza. O Zaza, manda a benção pro Stelling e sai do Dota, tá? Mandei aqui pra ele. Vamos ver quando ele vai responder, tá bom? É que não deu pra puxar muito o seu lado que tá carregando. Deixa eu ver o que o Matheus me mandou aqui. Como não tem? Você sabe que eu tô te respondendo ouvindo a live, né? É verdade, Matheus. É que é verdade. Você tá, não é mesmo? Ele mandou ali em cima? Mano, hoje, aquela lista que eu te mandei. Eu tava querendo justamente isso. Você queria jogar algo pra... Algo mais linear, igual os God of War de PS2. Hoje em dia, tudo é mundo aberto. Eu não queria pegar algo tão grande assim. A menos que seja o MMO, porque a pegada é diferente. Eu concordo, Matheus. Eu concordo. É que o MMO... Tipo, tem como você sentar a bunda na cadeira. E é um jogo de progressão longa. Mas você consegue fazer duas quests de 15 minutos. Pegar uma skill nova, testar e tá bom por hoje. Tá ligado? Agora, jogos que tem história grande, assim, de mundo aberto e tal. A Pussy Japan Cat. Mano! Não cai lobby brasileiro! Rick Games. O Rick Games é brasileiro, gente? É porque é o Cyber Killer e o Pussy Japan Cat. Eu não vou jogar lagado, não, Chante. Foda-se. Não, agora é sério. É a última tentativa. O lobby que vier agora eu jogo. Porque demora muito pra achar sala de killer, velho. Não dá, gente. Eu não vou jogar com 200 de ping, não, velho. Eu tenho que ficar predicando onde o tiro vai ir, pô. Porque o cara já não tá mais na minha tela. Não vale a pena. Eu só vou ficar puto. E eu não quero ficar puto. O que garante que Japan Pussy Cat não era brasileiro? O Nick. O Nick garante. Leitor, você viu o que aconteceu com a Úrsula? Eu vi, mano. Mó zoado, né, velho? Ela tem uma boa recuperação, né? Mas é foda. A graça do MMO normalmente é o par, é verdade. E como seria, em português, a buceta da gata japonesa? Caralho. Exato. Fora o MMO é mais tranquilo pra espaçar. Agora, se eu entrar no gol Ragnarok hoje, sendo que a última vez que eu parei de jogar foi um mês atrás, eu não lembro de nada da história. De onde eu parei, é tenso. É verdade. É zoado demais, velho. O jogo que aconteceu com a Úrsula, ela, infelizmente, tá com câncer, velho. Ela tá tratando já. Eu gostei, Daniel. Mas eu não sou tão aficionado com a franquia, tá ligado? Mas eu acho que valeria a pena. E obrigado, Steli. Obrigado pelos 29, viu? Uma dúvida. Como isso ia funcionar? Tipo, eu dou 10 dólares e o jogo teve 500 pessoas trabalhando. O dinheiro vai ser dividido para todo mundo ou apenas para as cabeças? E os devs que não trabalharam mais na empresa, eles ganham algo? Então, pelo que eu sei, na ideia dele lá, ele falou assim, ah, a gente teria que estabelecer pra onde iriam os valores. Mas, tipo, isso eu acho que dependeria de cada empresa. Se o cara é CEO de uma empresa e a ideia dele já é diminuir o valor do jogo, pra o jogo vender mais, e o cara colocar gorjeta que ele pode ou não ganhar, já me parece um cara que pensa nos funcionários. Me parece um cara que pensa nos funcionários. Agora, se você colocar essa parada de tips aí, de gorjeta, numa Activision da vida, numa EA, principalmente, pô, tu tá fudido, tu tá ligado? Eles vão lá, o CEO vai desembolsar tudo. Pau no cu dos developers, né? Tenho certeza. É que, na real, a gente tem que pensar que é uma faca de dois gumes, né? Tipo, por exemplo, vamos supor que um desenvolvedor, ele assine parceria com a EA pra fazer o selo EA Originals lá. A EA, ela não só tá te dando orçamento, como ela tá ajudando na publicação do seu jogo, então ela vai comprar as licenças, né? De Play, de Xbox, de Steam, e vai anunciar o seu jogo. Não só isso, eles vão te fornecer equipe e engine pra produção. Então, tipo, não é por nada, tá ligado? Tipo, tem que ganhar a grana mesmo. E o selo EA Originals fez jogos muito bons, né? Como Unravel, A Way Out e Takes Two, que ganhou como GOT. Os caras mandam bem, tem muito jogo bom lá, né? Gente, o Ori é do EA Originals? Eu acho que não, né? Acho que o Ori é exclusivo de Xbox, eu não lembro mais. Ah, já é assim, suco? Ah, isso já existe. Ah, é do Xbox ID, é verdade. Bloquear, mostrar. É o Demônio. Com Y. E agora é o Niel. E agora é o XXStream99BR. Ou é Brasil, ou é Battle Royale. Tomara que seja Brasil. Não, não é que eu tô defendendo a EA, tá ligado? É que, tipo, ratear de forma gratuita não, né, gente? Você não vai mandar um rate no EA Originals. Tem que... Você tem que colocar sua crítica em jogos como FIFA. Ou na microtransação tosca que eles colocam em jogos que compram licença. Tá ligado? Não é pra generalizar, sabe? Tipo, por exemplo, ó. Todo mundo aqui concorda que os jogos de mundo aberto da Ubisoft hoje soam muito vazios, né? Eles soam vazios, pô. Tipo, você vai andar no mapa, vai do ponto A pro ponto B, sobe de uma torre, libera mapa, vai pro ponto A pro ponto B, pega recurso, crafta. É só isso, é a mesma coisa. O ponto de jogo é a mesma coisa. Mundo aberto da Ubisoft, ele é meio, tipo... Um monte de coisa pra fazer, mas todas as coisas são chatinhas, tá ligado? Mas tem uma coisa que eu pago pau pra caralho pra Ubisoft. Que a Ubisoft é uma empresa que ela cria IP nova o tempo todo. E eu gosto disso, mano. Eu gosto, tá ligado? Tipo, os caras... Se for pegar os últimos 10 anos, a Ubisoft deve ter sido a empresa que mais lançou IP nova, tá ligado? É um monte, velho. É um monte. O tempo todo, um monte de IP nova. Tipo, agora deu uma amenizadinha. Voltaram com o Ubisoft Persia. Tô lançando mais um esse ano ainda, tá ligado? Tão fazendo o remake lá. Talvez venha o Splinter Cell e tal. Aí teve o jogo do Avatar, que é licença, né? Mas na maioria das vezes, os caras tão inventando alguma coisa. Só que tipo assim... Beleza, o jogo pode ser bugado? Pode ser cheio de problema? Com certeza, tá ligado? Não é isso que eu tô defendendo. Mas eu gosto de empresa que arrisca. Tá ligado? Sim, mas as IPs novas são cópias de outras. Cara, mas se parar pra pensar, cara, é muito difícil criar algo do zero hoje, tá ligado? Saco é? É tipo, mano... Por exemplo, eu acho Zelda Breath of the Wild sensacional. Mas Zelda não criou a estamina de escalagem. É coisa do Shadow of the Colossus. Tá ligado? Que ainda tá concorrente. Só que, tipo, é claro, não tô comparando Zelda com os jogos da... Ó, no mapa dele. Com os jogos da Ubisoft, né? O que eu tô querendo dizer é que, tipo assim... Dada as devidas proporções, né? Tá ligado? É que eu vejo muito na indústria uma babação de ovo pra umas paradas... E uma crítica desnecessária a outras, tá ligado? Aí é meio foda. Caralho, não pegou. Vai, boitezinho. Ah, delícia. Quase. Eu vou, eu vou. Ah, não pegou. Pegou. Caralho. Eu achei que ele não tinha pego. Ele caiu, pelo menos é uma boa info. Mas eu vou ter que deixar ele aí mesmo. Não vai ter jeito. Eu vou perder muito tempo. Vou colocar o imprevisto. Não vou conseguir colocar o imprevisto. Vou ter que ir naquele gem lá. Não vai ter ninguém aqui, mas eu vou meter pelo menos o imprevisto. Deadlock travou. Foi esse mesmo. Tinha que alguém ia estar aqui, tá ligado, né? Bom dia, meu mano. Tentar deixar todo mundo machucado, pelo menos. Aqui eu não consigo cair, né? Que merda. Que merda, hein? Bom dia. Vai, teu manhão. Vamos colocar o imprevisto aqui de novo? Filha da puta! Onde ele tava? Caralho, ele ficou no cantinho. Não tomou esse hit muito largo, velho. Ele só correu, ele só correu. Perdi até o Bloodlust. Vamos ver se ele tá por aqui ainda. Tá. Acabou! Vou colocar bem do ladinho desse aqui, ó. Bem do ladinho. Vai, cadê a outra? Caralho, eles são muito lendas, velho. Bom dia. Se a gente tiver backround, eu morri. Não! Não! Tá na parte! Hit! Ah, filha da puta do White do caralho. Deve se doar e jogar bem aí, é foda. Mas vale nela, tá, né? Ih, 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 ih! Esse jogo consegue ser muito bom, velho. Nossa, jogar sem a pressão de bonar é muito boa, velho. Na moral. Caralho, muito rápida! E é isso, menino? A mina é super ligeira, velho. Deixa eu quebrar essa pallet aqui. Acho que eles tão indo ali pra cima. O Dwight tá lá, ó. Chega aí, meu mano. Ah, esse Dwight é bom demais, velho. Joga bem demais. Chatão. Olá, Bill. Ai, filha da puta. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Filha da puta, mano. Agora eu desinspirei demais. Tem que quebrar, não vai ter jeito. Não imaginei que ele fosse pegar toda aquela velocidade. Fora, Bill. Cara, o foda aqui. O Dwight vai me cegar, tá? Não vai. Ele tá aqui embaixo, filha da puta. Para, Dwight. Passa rápido, passa rápido. Esse aqui caiu, meu mano. Vem, vem. Derruba a pallet. Ah, então beleza. Se você não vai derrubar, eu vou ter que matar, pô. Aí tu trollou, meu mano. Mas vale tu e depois o Bill, tá vendo? Porque o Bill tá na pallet. Tu acha que eu não pego, Bill? Não devia ter pego, Bill. Calma, calma, meu mano. Calma, calma, calma. Mano, o pior que eu joga esse killer é divertido, mano. Ele é um killer que dá para colocar uma pressãozinha legal quando, tipo... Porque, por exemplo, esse Dwight e o Bill, eles são muito legais de enfrentar. Porque eles dão chase, tá ligado? É o tipo de sobrevivente que é maneiro de você enfrentar. Agora, quando você pega os caras que jogam, tipo... Trollando, tá ligado? Os caras... Não trollando, né? Mas a estratégia, tipo... Distorção, essas paradas. Deixa o jogo muito chato, tá ligado? Nossa, ela é muito rápida. Travou o deadlock aquele. Ela tá indo salvar já. Tentar fazer a troca de gancho, né? Nossa, ele não tancou para ela. Que vacilo, velho. Eu vou deixar ele ir. Se a gente tiver background, eu me fodi com isso. Mas acho que não. Aí ele deve estar os dois lá terminando aquele girador da ponta, tá ligado? Se eu guivasse ela, provavelmente ela podia ter adrenalina, né? Aí eu ia me foder muito. Mas é divertido, mano. É um boneco legal, velho. E eu sinto que esse boneco tem uma parada que os outros não têm. Nossa, o deadlock travou esse aqui. Esse aqui é só bait, mano. Que merda, velho. Tipo, eu acho que ele tem um certo bait que é só dele. É específico dele, esse boneco. Porque quando eu puxo para atirar... Tipo, quando eu puxo assim para atirar, tá vendo? Para os caras... Eu saco o tiro mais rápido, tá ligado? Do que o normal. Tipo, para mim tem toda a animação. Só que eu acho que o jogo deixa tardio para eles de propósito. Ele está com aquela... De ficar silenciado, né? Conseguir entrar no armário de boa. Ele tinha DS. Totalmente anti-tune. Eu nem estava tonelando ele. É só porque ele veio para cima mesmo. Foi, mano. Caiu, foi. Caralho, mas tinha dead heart também? Ou era extra oficialmente? Pode ser também. Caralho, eu tive que dar 9 hits nessa mina, pô. Pelo amor de Deus. Se tiver adrenalina ainda, eu estou fodido, pô. Cadê o Dwight? Em cima? Não. Foda-se, então. Se soltar, soltou. Deve estar os 3 num gerador, né? Porque o Dwight não foi curado ainda. Aham, então mesmo. Eu não tenho pop, né? Então... Subir aqui é mais perda de tempo. Eles continuaram tentando, pô. Tipo, eu ainda tinha... Noed, né? Então eu poderia usar o Noed para mim. Caralho, cadê o Bill, velho? Desapareceu, fi. Caralho, mas é real um boneco muito divertido de jogar, velho. Ele é maneiro. Caralho, cadê? Aqui. Caralho, ela conseguiu ainda. Aham, né? Caralho, que mapa fechado do cacete. Bom, eu acho que eles não sabem que eu tenho, né? Então talvez... Dê bom para nós. Tipo, eles vão abrir o bagulho. Ah não, ela morre. Que merda, eu queria usar o meu Noed, velho. Eu cacei a mina que ia morrer, velho. Não, eu cacei a mina... Não. Eu achei que era a Cherry que estava Death Hook, velho. Tô triste, mano. Não dá mais para eu abrir, né? Não dá. Ah, que droga! Valeu, Gabriel Luiz. Obrigado pelos 43, mano. Vamos ver se o Hit conta. Conta. Caralho, coitado, velho. Pô, era para eu sair com uma kill só magrinha, velho. Aí o Bill trollou, velho. Mano, esse Bill é o Lloyd, eu tenho certeza, mano. O Lloyd faz exatamente a mesma coisa, velho. Mano, o cara se matou, velho. Ela ficou para tentar dar um save. Ela deve estar no outro portão, velho. Ela não sabia que ele estava Death Hook. Ou não tinha percebido isso, velho. Opa. Fechar para ganhar ponto. Porra, mano. Essa partida foi muito da hora. Foi mais legal que a primeira. Tô gostando de jogar com esse killer. GG. Mandei GG coraçãozinho. Olha só os tóxicos, mano. Pô, eu hookei pra caramba, velho. Eu hookei muito, mano. Ah, ela tinha distorção mesmo, a Cherry. Por isso que eu só vi ela no final. Mano, olha aí, Ui, velho. Ela tinha DS, Dead Hard, Extra Oficialmente e Granada. O único perk dela que não era anti-túnel era a Granada. O que é isso, mano? Pra quem não manja, quando ela é tirada do gancho, o Extra Oficialmente liga, né? E aí eu posso dar um hit nela durante 80 segundos, que ela... Tipo assim, ela sai ferida, mas ainda tem que tomar 2 por 80 segundos. Se isso acabar, ela ainda vai ter o DS, entendeu? Tipo, se eu acertar ela em 10 segundos, ela ainda vai ter o DS. Que durante 60 segundos, se eu derrubar ela e botar no meu ombro, ela pode me dar uma facada e sair. E ainda além disso, ela tem o Dead Hard. Que é um pack de exaustão, que quando ela vai pro gancho pela primeira vez e ela é salva, ela pode apertar o botão de ação, que é o que você define lá no menu, pra poder tancar mais um hit. Então eu tinha que bater 1, 2, 3, 4, 5. Eu tinha que bater 5, vem, nela. Caralho! E ainda morreu, Trey. Porra. Aí ela não se ajudou também, né? Porra aí. Mas aqui o do Bill no final, eu não imaginava não. Aí eu tenho que ressaltar que eu não imaginava não. Não imaginava não. Vamos pegar um time bom agora, mano. Eu tô sentindo na minha alma, velho. E a gente vai pegar um time bom agora, velho. Aliados que estarão jogando, mano, da forma correta, mano. Unidos. Munidos. Munidos de amor e de esperança. Tem nem uma lanterninha aqui pra nós fazer um estraguinho. Vamos botar só um aqui, dar uma vortinha. Valeu, Gabriel. Obrigado pelos 43 de novo, viu, meu lindo? Dito isso, Bill e Lloyd, 80 quilômetros. Que é a entrega mais. Pior, mano, que quando eu joguei o DBD, o Matheus adorava jogar de Bill, mano. E aí, tipo, todo Bill que eu olho, normalmente... Tipo, eu tenho dois bonecos nesse jogo. Que quando eu tô de killer, eu normalmente vou em cima. Tem dois. Bill e Leon. Sempre quando eu tenho um Bill ou um Leon... 90% das vezes... É de boa. Não é sempre. Mas 90% das vezes é de boa. Pô, sem nenhuma lanterninha, galera. Aí é foda. Nunca viu o Steve jogar mal? É verdade. Pior que o Steve... O Harrington já é o suco pra mim, tá? Harrington! Quanto que eu jogo com os Brody? Daqui a pouco, mano. O Matheus tá mandando sinal de fumaça pro Aquário pra ele poder entrar. Ele me mandou aqui. É, Matheus? Matheus fez uma cirurgia no olho, gente. Ui, coisa horrível. Então, eu poderia me explicar quais são as principais definições desse jogo? O que é slug? Tunelar? Entre outras coisas? Slug é quando você tá de killer e você bate nos sobreviventes e deixa eles rastejando no chão e não coloca eles no gancho. Você faz isso, por exemplo, com dois players e você começou a aplicar slug. Que aí você ganha a partida se os quatro for pro chão. Lembra que existem perks que podem counterar isso, né? Por exemplo, tem o Unbreakable do Bill, que se você ficar muito tempo no chão, você pode carregar uma barrinha e levantar. Tem, tipo, aquelas builds lá com flip-flop, por exemplo, que também você pode ficar na pallet. Se bem que o killer não vai querer te pegar depois, né? Vai ter estratégias contra isso. Aí, mano, toba, gente! Que delícia. Tunelar é quando você tá de killer também. E aí você, por exemplo, o killer foi lá e me colocou no gancho. E aí o killer ignora todo mundo, tá ligado? Ele ignora todo mundo, ele foca só em mim. Tipo, pra ele, foda-se o resto do time, tá ligado? Foda-se os outros sobreviventes. Só interessa eu. Por quê? Porque eu já fui rucado uma vez, entende? Draga? Não, não é não, porque não tá o símbolozinho ao redor. Não, é draga mesmo. Ficar guardando caixão? Ficar guardando caixão é ficar no gancho. Mas isso aí já é... Isso em inglês é camping, né? E já existe um sistema do jogo antes disso. Quando o killer fica em cima... Puta, que pariu. O cara trouxe pra cá mesmo. Caí, tá ligado? Caí, tá ligado? Porra, filho de uma puta! O mapa todo, panda! Nossa, ele tá com aquela parada que deixou super lerdão. Ele tava em chase perfeitamente, mano. Em chase. E aí, de repente... De repente ele cagou. Nossa, o killer vai aplicar slug. Uma draga de slug. Cara, essa parede. Ah, que bicho horroroso. A draga, ela é tipo o bicho papão. A ideia dela, né? É ser o bicho papão. Ela usa os armários pra se locomover, né? Então os armários do jogo são o TP dela. E ela pode só... Puta, que pariu. Não dropa essa pallet. Não faz isso. Tipo, eu nunca joguei de draga, né? Eu acho que eu nem tenho ela. Vou ter que comprar. Pra jogar na próxima. Mas até onde eu sei, a draga tem essa parada aqui. Que é o Nightfall aqui, ó. Tipo, ela deixa tudo bem... É difícil de enxergar. Mas ela fica com um contorno bem branco. Dá pra ver pra caralho ela. Essa nense tá muito troll, mano. Aperta pra recuperar. Tava recuperando já, meu amor. Foi o que deu pra recuperar em cima da pallet. Não dropa! Cai na pallet! Cai nela! Você vai pra pallet e cai nela! Quando eu queria te pegar no ombro, eu derrubo! Puta merda, velho! Cadê o outro cara que caiu aqui, mano? Relaxa, meu filho. Vai me dar um hit, mas eu vou levantar o Harry. Tomar no cu, cara! Pelo amor de Deus! Ah, só vou jogar com o suco. Traz o suco e a Sarah aí. Foda-se o MMR. Eu não aguento, velho! Não aguento! Aí, ó. Falando em slug é exatamente isso, ó. Ela já ganhou o jogo, tá vendo? Porque ninguém aqui tem um breakable. Então ela já ganhou o jogo. Ela só vai colocar todo mundo no gancho. Ih, foda-se! O que dá pra eu fazer é tentar sair daqui. Mas eu acho que eu vou ser o próximo. A não ser que ela dê o TP. Ela dê o TP. Eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar aqui. E esperar aparecer a escotilha. Pega os outros, Draga. Pega os outros. Isso, pegou mais um. Não pegou, não. E claro, todo mundo tem a chance de 4% de escapar do gancho. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Ali é bom. Eu acho ele bem bom. Mas eu não gosto de jogar com ele. Mas eu odeio enfrentar. É um dos killers que eu mais odeio enfrentar. Valeu, Wilson! Obrigado, meu amor, pelo Prime. Lembrando que a gente tem adrenalina, né? O que que acontece? Quando ela colocar todo mundo no gancho e nós formos o último. Vamos supondo que nós sejamos o último, né? O que eu acho que não vai acontecer. E aquele que tava no meio ali deve estar lá em Narnia já. Ela deve vir aqui em mim. É, e eles morrerem... Ela pode achar a hatch e fechar. Se ela fechar... Aí eu... Eu vou levantar por causa da adrenalina, né? Então eles... Quem tá indo pro gancho tem que se matar. Não tem jeito. Morri. Aí é foda. E eu não fui rucado nenhuma vez, tá ligado? E aí eu tenho o DS e não serviu de nada. Se bem que eu já ia morrer. A draga só me deu mais chance de tentar escapar, tá ligado? Porque eu vou tentar sair do gancho 4% de chance, tá ligado? 4% 4% Vamos, deuses do DBD! Nossa Senhora! Puta merda! Levanta nesse! Ainda salvei ela, tá ligado? E ela vai derrubar a palha, hein? Ela vai derrubar a palha, hein, velho? Ela vai derrubar a palha, ela vai derrubar a palha, hein? Perdi meu DS, velho! Ah, por que que eu sou tão bom, velho? Por que que eu sou tão uma pessoa boa, velho? Por que eu fui bem educado, mano? Mano, eu tô sentindo uma parada, velho. Eu juro pra vocês que eu tô sentindo uma parada, gente. Mano, eu tô sentindo uma parada, velho. E eu juro que não é troll, mano. Eu juro que não é troll, velho. Eu tô sentindo uma parada. Eu vou revelar o nome dessa Nancy. E é o tigre. Eu tô sentindo que é o tigre, mano. Eu estou sentindo, mano. Tô sentindo a minha alma, velho. Tô sentindo a minha alma. É você, né, tigre? Eu sei que é, mano. Eu tô sentindo a minha alma, velho. A vontade de parar de ser sub. Pior que não. Tem mais partida legal do que partida ruim. Mas tem essas assim que são teste pra cardíaco, meu. Como é que eu revelo o nome dela? Mostrar nome. Halloween. Não, não era ele. Ai, tigre. Só você mesmo pra lembrar. Pede desculpa pra ele. Não, ele ficaria feliz se fosse. É porque quando começou, essa Nancy já foi na minha direção e fez t-bag, tá? Aí eu pensei, ah, mano. Já tá telando, já. Valeu, Wilson. Obrigado pelo Prime de primeiro mês. Seja muito bem-vindo ao Ultimate Team, meu amor. Obrigado, viu? Não, serve não. Eu vou ter que jogar de draga, gente. Eu tenho draga? Eu acho que eu não tenho, velho. Eu não tenho, chato. E é 9 mil do bagulhinho, velho. Que merda, viu, velho? Minha tia vai ter que entrar em ação, velho. Minha tia vai ter que entrar em ação, velho. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito, chato. Calma aí que a minha tia tá entrando em ação aqui. O que eu posso fazer, pô? É o Lloyd, certeza. Certeza, ele mudou de nick, mano. É a única explicação plausível. Aliás, pô, eu nem contei pra vocês, né, velho? Meu cartão do banco parou de funcionar do nada, né? Aí eu, caralho, mano. Por que que parou de funcionar? Não consigo usar ele em máquina nenhuma. Então eu tava pagando as paradas só no Pix, né? Aí entrei em contato com o banco lá pra falar pra eles. Pô, e aí, galera? Meu cartão parou de funcionar. Aí lá, senhor. É que desde julho do ano passado tem um cartão aqui do senhor novo esperando. Esse aí já venceu. Aí eu, mano. E cês iam me avisar quando que tem em posse de vocês um cartão da minha conta, mano? De aproximação. Cês iam me avisar quando? A pretensão de vocês era me contar em que época do ano, assim. Aquele de julho do ano passado já faz um tempinho, né? Tipo, nunca, né? Ele venceu, mas foi trocado exatamente, velho. Não vale a pena vencer, mano. Cê é trocado. Calma aí. Tô pagando aqui essa porra. Quer dizer, minha tia tá pagando. Tia, paga essa pra mim. Pago sim, meu querido, amado. Eu ia falar neto, mas você é meu sobrinho. Pronto. Ela mandou aqui. Cês escutaram o áudio? Eu toquei aqui no meu WhatsApp. Toquei aqui. Cês escutaram, né? Cês escutaram já. Retornar para a sua transação. Comprar. Autorizar. Pronto. Não. Obrigado, tia! O nome da minha tia é Romba, tá, gente? Obrigado, tia Romba. Assassinos. Comprar a draga. A droga. Primeira vez que eu vou jogar com essa porra, velho. Pelo que eu sei, ela dá TP nos armários. Se a pessoa estiver dentro do armário, ela se ferra. Ela toma cat, né? Só que aí você sai de frente para o armário e pode cegar a draga. Acho que é isso, né? Não, pelo amor de Deus, velho. Olha essa última partida, pô. A gente tomou... Mano, tudo foi culpa da vez, tá ligado? Ela levou para o primeiro gerador onde eu caí. Ela levou para o segundo gerador onde o Steve caiu. Ela dropou todas as paletes que o Steve estavam em cima. E ainda foi o último a morrer, pô. Tá tudo. É muita crueldade, velho. É muita crueldade, mano. Será que essa caixa de leite é boa? Vou pegar tudo. Mas até onde eu sei o poder dela é dar TP pelos armários. E ela pode colocar umas cascas, tipo desconhecido. Só que eu mesmo coloco essas cascas. E aí eu posso escolher dar TP. Na casca ou não. Eu acho que é isso. E aí tem essa parada do Nightfall que vai caindo lá e é isso. Cara, só bagulho ruim, mano. Pelo amor de Deus. Veio um perk bom, velho. Será que eu consigo, velho? Vai, 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 vai. Não! Tem que jogar com três perk, chat. Tem que jogar com três perk, mano. Três perk, velho. Impasse. Não há onde se esconder. Chat, peraí, peraí, ó. Pra eu dar TP nos armários, eu tenho que entrar num armário e ir pra outro? E quando eu clico pra entrar num armário, se eu tiver de Ultimate Weapon, vai estourar? Se eu tiver com o perk do Alien, eles vão gritar? E aí vale a pena. Não? Então não vale a pena. Então é não há onde se esconder mesmo. Foda-se. E aí tem o imprevisto. Alguém tem um códigozinho de BP aí pra mandar, velho? A moral? Só pra eu terminar isso aqui? Porra, não é possível que eu tenha que jogar com um perk a menos faltando só isso, pô. Tomar no cu. Eu não queria botar imprevisto, mas... Tá roxinho, né? Tá roxinho. Acho as skins da Draga muito da hora. Já vejo, já. Vamos botar aqui, ó. O anoitecer é ativado no começo da partida. O anoitecer é adicionado automaticamente após o último gerador ser reparado. Os sobreviventes são afetados pelo efeito de estar de exaustão por 15 segundos ao entrarem em contato com um resquício. Peraí, só tem coisa boa? Só tem coisa boa. Aumenta a duração do anoitecer em 20 segundos. Aumenta a duração do instinto assassino em 1,5 segundos durante o anoitecer. Ah, ela tem Killer Instinct. Revela a hora dos sobreviventes em 6 segundos ao trancar em armários. Gostei. Diminui o tempo de recarga do teletransporte em 2,5 segundos durante o anoitecer. Se bem que eu não gostei disso aqui, né? Porque aí ele tranca o armário e eu não posso ir pra lá. Quer dizer, eu posso, mas vai demorar muito pra eu sair e ele vai embora. Meio inútil, né? Diminui o tempo de recarga do teletransporte em 2,5 segundos no anoitecer. Diminui o tempo pra sair do armário trancados em 1 segundo. Aumenta em 20% a quantidade de cargas do anoitecer recebidas ao ferir no sobrevivente. Aumenta a velocidade de carregamento do anoitecer em 66% enquanto houver um sobrevivente ferido. Bom, gostei desse. Esse é legal. Concede uma ficha de poder adicional para teletransporte. Ah, eu tenho fichas pra dar TP? Não é sempre, né? Quando eu quiser? Não é tipo a sadaco? Usar o Reino da Escuridão acelera a velocidade de carregamento do anoitecer em 15%. O Reino da Escuridão deve ser o clone, né? Parece a casquinha. Mas eu vou colocar esse aqui. Esse aqui parece legal. Parece aquele do Esker que todo mundo já começa infectado. E um dos principais poderes bons do Esker que já é infectado é que deixa todo mundo lentinho também. Tem que ter esse código. Quarto 610. Cala a boca! Eu vou ter que jogar com isso aqui mesmo. Não vai ter jeito. É bom pra Info, não? Talvez, talvez. Tá, vou tirar esse aqui então. Já vai começar o anoitecer e vou colocar esse. Vamos ver se vai ser bom pra Info mesmo. Deixa eu ver na loja. As skins. Esse aqui ele é bizarro, né, mano? Caralho! Nossa Senhora! É até um pecado o jogo ser em primeira pessoa, pô. Olha esse skin, mano. Caralho, mano! E esse collab irado. Muito foda essa skin. Muito foda. Caralho! Aí tem essa aqui. Maneira também, né? Jogar de cavaleiro e sentar de cavaleiro. Ha! Look at my horse. My horse is amazing. Caralho, muito foda também. São um monte de mão, é isso? É um monte de mão. E um rosto sem nada. É a dama sem rosto do Pegasus? Ah, que é isso, pô. Bebê não, pô. Bebê não, pô. Bebê não. Aí garoteou, aí garoteou. Bebê não. Recolor. Bebê não, pô. Bebê garoteou. Mas essa skin é surreal, pô. Muito irada, velho. Sério mesmo? Muito foda. Não é bebê? São bonecos? Teoricamente tudo, né? Isso aqui não é um monstro. É um boneco de um monstro, tá vendo? Eu tô ferrado, velho. Eu nem li o que essa porra faz. Eu só suponho pelo que eu enfrentei, tá vendo? Que massa arte desse... Eu não consigo... Pô, pelo que eu sei quando eu enfrento esse boneco. Ela pode colocar uma casca e dar TP nessa casca. Ela pode dar TP nos armários. E conforme o tempo vai passando, chega o anoitecer. Onde eu não tenho raio de terror. E eles chegam com a visão reduzida. Mas eles veem completamente o meu contorno em branco. O meu contorno, mano. Minha silhueta é super branca, velho. É isso. Então a ideia deve ser parecida quando você joga com um Trapper, por exemplo. Tipo, quando eu chegar em um loop, eu coloco uma casca de um lado e começo a pegar Bloodlust. Gente, o cara tem que givar, porque senão eu vou pegar o TP e vou bater nele. Igual o desconhecido também. Mas pra dar dano, é um killer de M1, né? Acho que é isso. Distorção que faz, ele é um perk do Jeff que quando você fica agachado, você não pega nenhum perk de aura. O killer que tem, tipo, um perk que consegue te ver atrás da parede, ele não vai te ver. É tipo o gameplay de ficar quietinho, né? Tá? Baixadinho, né? Tipo, clica no gerador, sai, aí o killer vem, chuta, não vê você, vai embora, aí você sai da moita, vai lá, clica no gerador. É gameplay assim. Na verdade, eles são um código de programação, não são bonecos. É verdade. Então, se eles tocarem na sua casca, ela some instantaneamente. Não tem animação e nem precisa clicar em botão. Ah, então é inútil. Então, bota a casca no loop, ele só passa igual a bandeira do cavaleiro? Ele passa pela casca e foda-se? Ele não grita? Ele não faz nada? Ele só passa por aí e acaba? Então, eu tenho que dar TP antes dele chegar lá? Senão, eu mamo. Vamos lá! Já começamos no Nightfall. O hit dela é meio estranho. Parece que tudo é muito lento. Parece que tudo é muito lento. Como é que eu carrego? Aqui. Como é que eu dou TP lá, chat? Que botão que eu aperto? Contra. Ai, tá trancado. Olha que da hora. Maneiro, maneiro. Troca de gancho. Toma. Ela foi pra pallet? Não. Ela ficou parada? Ficou. Se tivesse ido pra pallet, ia dar muito bom pra ela, velho. Mano, lá na frente dele, velho. Ih, pô, é essa, velho. Esse cara caiu da cadeira muito hard, velho. Eu vou chutar aquele girador. Antes que ele fique travado pelo deadlock. Tá, agora eu... Como é que eu coloco o cocôzinho, chat? A casquinha. Como é que eu coloco? Nossa, é muito louco essa animação de puxando, velho. Eu só tenho que carregar o teletransporte, pô. Eu vou pra cá. A outra trancando o armário, velho. Eu acho que só o Félix tá com lanterna, eu acho, né? Aí, caiu o Nadefall de novo. Vou quebrar esse aqui. Eu clico e... Ah, é assim que eu boto a casca. Ah, pode crer. Eu tô com o imprevisto, velho. Eu chutei o girador lá e ele não tava escutando meu raio de terror. Ele tá tudo escuro na tela dele porque o Nadefall caiu. Ele nem percebeu que eu tava ali, velho. Caralho, que combo forte, velho. Eu entendi agora. Se eu só largar o bagulho, eu boto a casca. Bater, ela vai sair correndo. Galera, apertei Ctrl sem querer. Ah, eu posso ir pra vários? Caralho, que irado. Eu achei que só dava pra ir pra um. Caralho. Meu Deus, eu ainda ganhei essa Chase. What the fuck? Imprevista de qual killer? Ele é do desconhecido, o último killer que lançou. O que que tá pegando com isso aqui, velho? Eu acho que eles devem entrar naquele girador lá, ó. Mó silêncio aqui, pô. Tem ninguém aqui, velho. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Ó, já caí pegando já, fi. O bagulho é doido. O Ace não tá no Nightfall, mas já já ele vai tá. Deixa eu tentar subir aqui, mas eu acho que ele nem vai tá aqui, tá, né? Mas é que se eu conseguir botar o imprevisto pra cá, ia ser bom. Ai, que agonia! Eu tô clicando ao invés de dar control, velho. Ah, eles tão vindo aqui. Por isso que eu tenho gemido. Eu tô muito maluco. Ô, Suco, o que que eu aperto pra botar a casquinha no chão? Fui humilhado, tá? Humilhado pelo Ace. Fui simplesmente humilhado, destroçado, ludibriado. Usurpado. Alt F4. Botão Power do PC. Cês não cansam de serem assim tão incríveis e nunca zoarem nada? Não cansam, não? Ah, então tá bom. Tenho um bom dia, viu? O anoitecer chegou. Uai. Ele não vai salvar mesmo, não. Ele tá agachado em algum canto. Salvou. Deixa eu ver se a casca fica. Não fica. Quando eu clico é só pra cancelar mesmo. Ó, deixa eu ver aqui. Control, retornar. É só isso. Eu não sei o que que eu faço pra botar a casca. Agora eu tava olhando pra baixo, tá? Nem tava vendo se eles apareciam na minha tela. Mas acho que não apareceu. Pra usar a casca, você mantém segurando o poder. Aí, se quiser, vai andando até o cara. E se o cara for em direção à casca... Estrela... Ah! Ah! Eu entendi agora! Entendi agora! Bom demais isso! Aí eu pego, boto aqui a casca. Ando até aqui. Aí ele baixa a pallet. E aí eu cliquei pra voltar e não voltou, véi. Eu cliquei pra voltar e não voltou. De novo. Ah, agora eu entendi, véi. Esse ex deve estar muito feliz. Amassei a draga. Vamos lá de novo, ex. Eu vou colocar ali. Ele foi embora? Filho da puta, cara! Ele só foi embora, mano. Caralho, onde é que ele foi? Rapaz, o bicho desapareceu. O rastro dele sumiu bem aqui. O ex dá TP também? Gente! Tô pasmo, tô chocado. O cara dá TP também, véi. Foi dele. Como ele não viu, nem vocês viram com a boca. Mano, o rastro dele acabou bem ali, entendeu? Ele foi batendo uma pedra e agachou, pô. É possível. Caralho, cadê esse filho da puta? Lugarzinho fudido, hein, véi. Só parei de alta. Ó o Bloodlush, ó o Bloodlush. Ué? Tem descarga nele. Totalmente sem querer. Morreu! Eu sou o melhor... Apertei o botão errado. Eu sou o melhor mendraga de todos. Apertei o botão errado. Fudeu, não tem como eu ganhar agora, tá vendo? Não tem como. Não tem como eu ganhar. Até eu poder voltar, o cara abriu o portão, pô. Acabou, chat. Acabou, não tem como eu ganhar. Acabou. Acabou, chat. Não tem como. Não tem como, chat. Acabou. Acabou, chat. Ele vai abrir o portão. Acabou. Não tem como. Acabou, ele vai abrir o portão. Não tem mais o que fazer. Acabou. Acabou, impossível. Impossível, ele escapou. O que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Acabou. Acabou, pô. Acabou. Não tem o que fazer. Ele com certeza vai estar aqui. Ele vai estar abrindo já. Olha lá, olha lá. Feita puta. Olha lá. Acabou. Tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É isso, mano. É isso. O jogo é muito injusto, né, mano? Brincadeira. Mano, nunca mais jogarei com um Radarca de novo. Valeu, Wilson Jr. Obrigado pelo Prime, mano. O Gabriel Luiz, um 3-1. Obrigado pelos 43 também, mano. Nunca mais que eu jogo esse boneco. GG, galera. Levou 3, tá bom? É verdade. Tá bom, né? Eu também acho que tá bom. Ainda tive que comprar? Ainda tive que comprar, mano. Vamos embaixo agora. Vamos ver aqui. Sacrifique 8 sobreviventes para a entidade. Não tem nenhuma mais facinha de killer, não? Uma mais bundãozinha? Golpei 4 sobreviventes com sua arma. Enquanto estiver em exposto. Quando o sobrevivente estiver exposto? Não dá pra entender. O DB dele fala alienígena. Carregue sobreviventes por mais de 100 metros. Tá bom. Facinha isso aí. Não tem que ser só 25 de Blood Point, né? Beleza. Vamos ver o próximo. Chat, vocês acham que se eu colocar pra procurar a partida e mijar, eu volto antes de começar? Sim ou não? Sim ou não? Diga agora mesmo. Eu aposto que vocês que eu volto. Eu vou de Zarina nessa. Tá bom assim. Deixa eu personalizar bem a minha Zarina aqui, ó. Colocar as roupas combinando. Vai ser isso aqui. Com isso aqui. E isso aqui, ó. Pronto. Tá perfeito, mano. Sem tirar nem pôr. Combinando demais. Gente, de 0 a 10. Qual a nota pro meu Dwight? Ele não tá absolutamente estiloso, mano. Calça funcionário da Eletrobras. Camisa azul da Renner, aquelas que ficam em promoção. E capzinho com mochila de bottom. Isso aqui é arte. É simplesmente arte, mano. Não tem o que fazer. Vou deixar se eu olhar minhas harinas aqui ou eu vou lá mijar. Eu com certeza volto antes da partida começar. Eu tenho certeza. Beleza. Não. Sacrifiquei a lavada de mão e toma, né? Quem é que lava a mão em 2021, velho? Esse aqui é o Dream Team? Esse aqui é o meu timaço? Eu pedi um time e ganhei uma seleção? É isso aqui? Vai ser uma pig. Pode confiar. Mano, pode vir o killer que for, velho. Pior que essa partida de draga aí, mano. Claramente deu pra ver o MMR ativo, né, velho? Tipo, mano. Caiu uns caras que devem ter baixado o jogo hoje, pô. Pareceu, pelo menos, né? Os sobreviventes. Pareceu que eles não tinham bons perks. Pareceu que eles não estavam, tipo, entendendo muito bem a build que eles tinham que usar. Tipo, eles não lupavam certinho. Aquela hora que eu fui pra dentro da check com o cara, pô. Ele dropou a palitinha e saiu correndo. Tipo, o jogo, ele faz muito isso mesmo, né? Esse lance do MMR. A draga, eu não sei se ela é conhecida como maquilha absolutamente fraca. Eu pego ela só de vez em quando. Eu não acho difícil enfrentar, não. Acho bem de boa. É que aquela hora do Lago Toba lá, é que era o dois killer, né? Era Nancy e ela, né? Vamos lá! Resort do Monte Ormond! Ormond! Salve, chat! Dá dinheiro pro meu filho! Já largo o meditinho na hora! Lanterna roxa, tá? Valeu, FGATOS! Espero que o senhor receba muitas coisas boas e sempre tenha muita saúde! Grande abraço e não esqueça de hidratar-se! É nóis, meu gostoso! Tamo junto, viu? Vou puxar outro... Eles largaram o gen? É um alien! Ah, droga, chat! Vou ter que jogar de alien mesmo, velho! Eu odiei jogar de alien aqui, ó! Vez, velho! E apostar quanto? Que vai vir alien e eu vou pegar um mapa cheio de casa, tá? Só lugar alto! Valeu, FGATOS! Obrigado, minha vida! Você também, viu, meu amor? Você sempre esteja bem, viu? Pelo menos tem missão de alien, é verdade, né? E se eu comprar... A skin da alien rabuda! Vem! Ai, chat, não vou mentir sobre uma parada com vocês, viu, velho? Hum, perreça! Não! Vai, 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 vai! A torreita vai segurar! Boa! Ah, não fui, otário! Achou que eu ia pular? Ah, pô, já achou errado! Fala, me gostou! Vou ser sincero com vocês, viu, velho? Ele vai tunelar, velho! Vem mim, vem mim, vem mim, vem mim, vem mim, vem mim! Tuneleiro, safado! Olha lá! Ali, chat! Um tuneleiro! Um tuneleiro! Legítima defesa, senhor Aline, hein? Legítima defesa, pode fazer, eu deixo. Pode fazer, não só pode como deve. Legítima defesa, tem minha benção. Eu vou ser sincero com vocês, viu, velho? Aí, é foda! Bom dia! Só vamos embora, meu amor, só vamos embora. Pode matar, pode matar, pode botar no gancho, pode botar. Vou ser sincero com vocês, mano. Tô nessa vida de solteiro, pata, mas você tá bem? E, mano... Hoje em dia, a forma com que as pessoas se relacionam, ela é meio merda, né, velho? Na moral... Primeiro, ó, vamos lá. Dois fatores. Utilizar aplicativo pra decidir o seu futuro é uma idiotice. Caralho, ele vai tunelar mesmo? Ah, não. Eu vou dar minha vida pra este David King. Eu não vou deixar ele morrer, não. Cadê ele? Caralho, cara! Tu é um escroto, mano! Cai na palete, King! Cai na palete! Beleza, beleza, beleza. Tankou. Não, meu filho! Ah, aí ele trollou muito. Aí ele trollou muito, velho. Aí merece, merece morrer, mano. Gancho do lado ainda, velho. Já era. Aí merece, mesmo. O cara se mata pelo cara, pô. Ele se mata. Some do mapa, velho. Caralho, vai pra main build. Vai pro segundo andar, velho. Sei lá, cara. Some, desaparece do mapa, velho. Jogou o esforço do Vitório todo pro saco, mano. O Vitório caiu pelo cara, velho. Separou, Heitor? Tem tempo já. Já tem meio ano já. E, tipo, o termo separou é mais pra quem era casado. Não era casado, a gente só namorava, né? Mas, em resumo, mais uma vez, né? Tipo, era o que os dois queriam. Era bom pros dois. Continuamos amigos. E não vou permitir no chat que inventem alguma coisa ou alguma história que possa degrenir ela de alguma forma. Denegrir, né? Denegrir não existe. É isso, meus amigos. É um alien tuneleiro. Seria eu daqui a pouco. Morar junto por anos é casamento já. Discordo. Mas! Ele... Eu não sei se ele vai vir em mim, velho. Ou ele vai querer ficar lá, né? Ele vai vir em mim. É, eu vou trazer ele pra cá. Ele vai tomar o bagulho. Cai, cai, meu patrãozinho. E aí eu salvo esse aqui. Mas de que que adianta, né, velho? Mano... Sei lá, né? Tomara que você tenha DS. Sei lá. O altruísmo tá matando isso aqui, minha filha. O altruísmo tá matando essa partida. E um pouco da burrice também. Tem background? Não tem. Mas tu vai fazer o que com essa lanterna? O que você pretende fazer com essa lanterna, minha filha? Dá pra entender, buiufas. Aqui é hatch já. Esse medkit não vai mais nem a pau, juvenal. Caralho, um alien tuneleiro, mano. Mas tunelar é legítima defesa. Se você foi tunelado, mude seus packs. Melhore. Mano, não era pra eu cair, tá ligado? E nem pra eu dar com a cara nisso aqui. Eu achei que tinha mais chão. Mas essa partida meio que já foi, mano. Eu juro pra vocês que eu achei que tinha mais chão, velho. Juro. Juro muito, velho. O que é tunelar é o killer focar só em quem já foi pro gancho. Tipo, ele começou fazendo isso com o maluco lá. Aí colocou ele no gancho. Aí logo depois que colocou ele no gancho. A gente tirou ele do gancho. Ele ignorou a gente. Foi direto no cara. E aí o cara voltou pro gancho. Aí o cara saiu do gancho que a gente salvou. E aí ele foi exatamente pelo mesmo cara. Colocou ele no gancho e ele morreu. Aí ele fez isso duas vezes e matou dois caras. Tipo, é uma estratégia que é fácil de counterar. É só os sobreviventes serem bem... Foda-se. Tá ligado? Ah, o cara tá tunelando. Foda-se. Salva o cara do gancho e volta a fazer gerador. Tipo, drenam os geradores. Tipo, dois vão escapar. Porque, tipo, dois ele vai matar. Mas, tipo, eu justamente... Eu já tô com um pack que é justamente pra counterar isso. Só que eu era obsessão, hein. Provavelmente ele não queria bater na obsessão. Ah, eu tava falando pra vocês, né. E aí esse lance, mano, de hoje em dia, velho. Dois motivos. Primeiro que, mano, você... É, buscar um relacionamento baseado nisso, né, velho. Baseado em aplicativo é meio merda, tá. Eu já não curto muito. E aí nem só isso, tá ligado? Os aplicativos são pay to win, né. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. É muito pay to win, tá ligado? É pay to win pra caralho, pô. Você é sempre obsessão? É que aquele perk que eu vejo a aura do killer aumenta a minha chance de ser obsessão. Tá ligado? Ah, mas sério mesmo, gente. Tipo, não vou mentir pra vocês, tá ligado? Não falta. O cara podia estar tentando escapar, velho. Agora não pode mais. 4%, seu alien! Toma esse 4%, seu otário! Então tu quer 4%? Então tu quer? Então toma! Não, uma já foi, né? Já foi uma hoje, mano. Não falta o quê? Ah, tá. Não falta like, tá ligado? Inclusive, ontem eu recebi um like de uma menina chamada Luzinete, de 23 anos. Pô, Luzinete é um nome já de pessoa mais velha, né? Mas não era, 23 anos. Só que eu tava pensando em iniciar o papo com ela falando assim com você eu nunca vou esquecer essas duas contas. Mas eu acho que ela poderia ficar muito brava, tá ligado? Mas é porque, tipo, é Luzinete, né? Aí eu não tentei. Heitor, tem conta no Tinder. Procurem. Ó, primeiro isso aí é uma coisa muito babaca de se fazer. Segundo o meu perfil é privado. Eu só apareço pra quem eu dou like. Seus otários. Amanhã, gameplay de Tinder? Ui, credo, mano. Não, é sério, 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 sério. Dá muita vergonha ali, mano. Falar sobre aplicativo de relacionamento e meter esse lado de apegação. Mano, cara, esses aplicativos, cara, é uma tosqueira, velho. Que não tem limite. Eu me sinto absolutamente careta, velho. Porque é uma tosqueira sem limite, mano. É muita tosqueira, pô. Vou ter que jogar de alien. Alien com imprevisto. Impasse. E não há onde se esconder. Que eu não sei aonde tá. Aqui. E bambuzo. Que eu vou trocar pra um Noed. Não, bambuzo mesmo. Eu tenho que lembrar que eu tô de bambuzo, né? Tem que, cara. Eu tenho a sensação de que toda vez que eu tô de bambuzo, as partidas são mais difíceis. É mais difícil. Então, não é nem o fato de as pessoas serem imaturas, acho que não é nem questão disso, tá ligado? Porque, tipo, às vezes a gente fica muito preso dentro de uma bolha, tá ligado? Tipo, dá pra você encontrar uma pessoa legal, mas a tendência é que essa pessoa não esteja nesses aplicativos, né? Valeu. Olá, eu sou o Luan. Obrigado pelos 16 meses, viu, Luan? Tamo junto, meu amor. Um beijo, meu gostoso. Não sei se tem a guarda compartilhada do Tobias. Não tem, mano. Não tem nada de guarda compartilhada, nem nada. Quando ela quiser vir a vela, pode vir. É que o Tobias já era originalmente meu, já, né? Eu tenho alguma chance com você? Eu tenho um e-70. Rapaz. Dois metros pra baixo, basta ter um coração que bate, uma alma pura. E tá ótimo. Aliás, você prefere um monogâmico ou algo aberto? Eu simplesmente odeio tudo aquilo que é um relacionamento aberto. Odeio. Mas, tem quem gosta, né, mano? Eu sou a pessoa que vinha ao mundo para amar. Para colocar amor nas coisas. Entendeu? Essa porra aí de ficar querendo amar todo mundo, velho. Sai fora. Tá pensando que tu é quem? Cazuza? Não vai pra mim, não. Nos ame? Eu amo, ó. Não, mas vamos mandar a realidade pra vocês. Tipo, esse lance com os aplicativos, mano, é uma parada muito bizarra. Pô, eu entrei no aplicativo e o primeiro perfil que aparece era uma menina com quatro bitucas de cigarro na boca, pô. O que que ela queria dizer com isso, mano? Tá ligado? Não dá, mano. Ela é um Fusca. Ela tem um carburador. Tá ligado? Tipo, mano... Cada perfil que tu passa que, mano, dá muita vergonha, velho. Tipo, eu sou daquele tipo de pessoa que eu acho que toda panela tem sua tampa. Tá ligado? Sabe qual é? Toda panela tem sua tampa. LGG, Mendelin e Gui Kaffer. Eu vou chutar que o Gui Kaffer se chama Guilherme. Que é o Ted Manzanidja já deve ser argentino já. Mas tá tranquilo também. Uma vez fui no Tinder. Um cara marombeiro que queria se encontrar na academia. Na academia, pai. Ah, que saudade de um letalzinho. Se as lives passarem pro turno da noite, letal com o Pedro todo dia, mano. Tá chovendo. Era uma referência ao seu pai? Só pode, tá? Não, é uma... Eu tô de mori, mano. Eu devia ter colocado pra pegar uma IBP. Eu sou o tipo de pessoa que acha que enquanto não acha a pessoa certa tem que ir na errada mesmo. Eu acho que isso aí vai de... Tipo assim... vai muito do pessoal de cada um, né? Do desejo pessoal de cada um. Tá ligado? Mas... Não é uma parada que eu curto muito, não. Like essas paradas não é uma coisa que falta. Eu acho que não é algo que falta pra ninguém daqui, tá ligado? Mas não é muito minha praia, velho. Eu passei muito já dessa fase de carnal, tá ligado? Mano, a grande realidade é que... Ficar de chameguinho assistindo alguma coisa é muito mais massa que trepar, pô. Muito mais massa, pô. Tem nem comparação, pô. Até porque assistir uma série de chameguinho dá uma hora, né? Trepar dá 2,7 segundos. Não dá, né, pô? Bem mais, pô. É muito melhor você criar um laço com uma pessoa, tá ligado? Dividir momentos com essa pessoa. E também saber quando é um ciclo que acabou, né? Tá ligado? Eu concordei que nós concordamos, né? Beleza, velho. Mas aí eu te pergunto e eu não sei o de casa fora a p... Como eu faço pra conhecer alguém novo? Então, Gabriel, essa é a parada que eu queria chegar quando a gente tava em outra partida ali, tá ligado? Mano, é exatamente exatamente isso, velho. Tipo, meio que hoje em dia pra geração de vocês, mano, tem que usar o aplicativo mesmo porque é o que tem, tá ligado? Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Valeu, meu mestre. Obrigado pelos 26 meses, mano. Tamo junto, velho. Porque, tipo, se você é uma pessoa que quer uma parada séria, mano, que quer conhecer uma pessoa pra ter uma parada séria, esses aplicativos não servem, mano. E uma festa também não serve hoje em dia. Quer só, mano? Só sexo anal 2. O inimigo agora é outro. Pô, eu fui num evento de anime, mano. Eu fui num evento de anime, mano. E não dava, velho. Marcar aquela lá. Nossa, que lento que tá isso aqui. Eu fui num evento de anime e os otaku transando no banheiro, pô. Tá ligado? Não dava, não. Nossa, eu destruí ela e a torreta. Caralho, eu destruí ela e a torreta, mano. Tinha uma torreta aqui, velho. Vocês viram isso? Num hit só? Eu nem sabia que isso era possível. O que? Não acredito. policiais da torreta. Muito obrigado. O que é isso? Tem uma fengue aqui, velho. Não é só mais fácil você correr? Daqui a pouco minha cauda vai voltar. Minha cauda vai voltar, fengue. E eu peguei bloodlust, fengue. Era só você correr, mulher. Eu vou colocar o imprevisto aqui e vou ir lá. É doideira, mano. Aí, tipo, esses aplicativos hoje em dia, mano, é foda, mano. É, tipo... É muito tosco. Lembrando que eu tô sem raio de terror, tá? Eu não vim aqui no meio até agora, né, velho? Nossa, ela tá muito longe. Ela com a lanterna, velho. Muito boa ela com a lanterna, velho. Nossa, mas a agilidade torou na time lá, velho. Nossa, eu acho que é bem aqui. Nossa, eu jurava que era aqui, velho. Deadlock travou lá do outro lado, mano. Ah, droga, velho. Eu mamei muito agora. Não, aquele lá. You talk about it do, de, de, de... Eles conseguiram 100% se curar, né? Então eles fizeram esse gerador juntos. Porque já se curaram, dentro, né? Ó, tá aqui, ó. Nossa, eu não peguei. O quê? Que não pegou? Cara, pior que HJ, eu fui testar depoimento porque falsificaram um atestado médico meu. No que é, olho na parede e atrás do computador do delegado. Um baita quadro com todos os que lejos do DBD-KKKKK. Cara, eu fiquei. Tá certo, é isso. Toma na cara, desavisada. Olha o Daniel! Ah, eu não sei como que não pegou aquela não, velho. Mas vocês só me criticam, pô, pra vocês tanto faz, entendeu? É o quê? É o quê? Ai, quase. Ah, joga, esse killer é bem divertido também, velho. Bring your mafone. Ah, Feng, fica aqui. Vai pra longe, não. Tá com agilidade? Tá. Ainda bem que tinha essa curvinha, não dá pra gente perder tanta distância, não. Ela achou que era o outro RNG, né? Que ia ter coisa pra cá, mas não tem. Já cometi muito esse erro também, hein? Esse mapa aqui tem erro. A ideia é variação essa bodega. gravou lá o deadlock. Vou tentar ir ali, então. Fudendo. Agora que eu vi, vocês acreditam que é duas Feng? Eu achei que era só uma. Eu achei que aquela lá já ia morrer. Mas eu devo ter enganchado é essa. Nossa, não pegou, velho. Cara, o foda desse killer é isso, tá ligado? Tipo, não tem o que você fazer, pô. Tipo, se você dropa a pallet, você cai, porque você parou pra animação da pallet, tá ligado? Tipo, é um killer meio merda, tá ligado? Não tem muito o que você fazer, tá ligado? Você dropa, você toma. Se você só correr, você toma. O que você faz? Você não faz nada, pô. Você toma. com a cara dela, velho. Vai, minha filha. Tipo, eu não gosto de killers que são assim, tá ligado? Tipo, tira muito da parte que... da graça do jogo que é a Chase, né? Eles não voltaram pra esse gerador. Tipo, esse é um killer que eu não gosto de enfrentar também. Eu gosto daqueles killers que, tipo, pra você extrair o poder deles... escutar, estão embaixo de mim mesmo. Deixa eu ver se tá aqui embaixo. É, estão os dois ali naquele gerador. Cai, meu filho. Ahá! Quase que eu acertei os três, velho. Ia ser lindo, mano. A outra tá com distorção ou não tá? Tá aqui. Tentar deixar as duas feridas. Se bem que eu acho que a Feng vai dar de cara comigo aqui, pô. Eu não tô nem troll. Acho que ela tá exatamente em cima ali. Deixa eu ver. Não tá. Já deu a volta, né? Vou deixar marcado aquele gerador lá. Eu acho que... Acho que ele é embaixo, né? Era embaixo. Terminou foi aqui. Vou deixar marcado, ó. Cara, é a primeira vez que eu vejo uma Claudete ou eu já vi ela antes? Ah, acho que é aquela que tentou cegar. Eu não sei se foi ela, a Maggie. Não lembro mais. Claudete, venha, Claudete. Como eu disse, não tem muito o que fazer, tá ligado? Você vai cair, tá ligado? Ó, na moral, gente, vamos banir o negócio de... 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 bonar, velho. Pô, olha como o jogo é mais divertido quando não liga pra isso, velho. É mais divertido pra vocês, é pra mim, eu não preciso tunelar ninguém, pô. Todo mundo pode jogar alegre, tá ligado? Sacoé? Por que vocês são assim, mano? Por quê, mano? Ih, eu posso matar no Mori. Bela mesa. Gostei da mesa, behavior. É de verdade uma madeira linda, mano. Poxa, que demais mesmo, mano. Hora do beijinho. Mua! Bela madeira. É uma madeira agradável mesmo. Daí não tem como mentir, tá ligado? É verdade, é uma madeira linda. Censura da behavior. Oi, galera. O cara, acredito, a mulher tava reta, rapaz. Gente, eu não sou bom em dar o rabo, velho. Olha o que eu falei. Você toma, tá ligado? Ela droppou a paleta e tomou, tá ligado? O que ela podia fazer? Nada. Dropa! Dead hard, velho. Caralho, fui amassado. Dropa, porra. Não vai dropar, então vou pegar a bloodlust. Tem que respeitar, não tem jeito, né? Vai, desavisada. Desesperou com o portão, foi. Eu consigo te dar more também? Talvez é pra ver agora. Ó, então é assim. Então é assim. Dá um beijinho, papai, dá. Ah, que beijo gostoso. Nossa, foi na testa, né? Caralho de beijinho esse, rapaz. Place before. Tá bom, mano, suave, tá ligado? Suave sim, mano, sem tirar nem pôr, sem tonelar, tá ligado? Gostoso demais. Viu? Ó, a partida fica mais legal. A partida fica bem mais legal. Eu não consigo, mano, o imprevisto tá virando uma muleta pra mim, pô. Eu não tô conseguindo mais jogar sem imprevisto, pô. No tunelis tanto, pelo GG. Desculpa. Duas feng. Não sabia qual era qual. Tamo... Tamo junto. Pior que é verdade, eu não sabia qual que era qual, não. Tamo junto, mano. Aí, ó, o cara mó de bota, né? Só que ele tá errado, né? Tunelar é legítima defesa. Tunelem! Você, killer! Tunela! Agora, deixar os caras no chão pra morrer, ficar assistindo, igual um esquisito, não faça isso. Aí você só é esquisito. Se não, o tunele! Tem que tunelar! Para a saúde mental dos nossos jogadores. Cara, quanta bagulho com o mercenário? Olha isso, véi. Um monte, véi. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, ó. Tem isso aqui, ó. Doze sobreviventes. Tem isso aqui. Enganche dois sobreviventes diferentes em menos sessenta segundos. Faça aí cinco vezes. Caralho, pouca coisa, né? Graças a Deus. Pra quarenta e cinco de blood points. Tá querendo que eu faça mais nada não, né? Ô carta sincro do caralho. Porra, mas se fuder, mano. Bagulho absurdo. Demora pra burro, mano. É que eu só tenho isso mesmo, tá vendo? No jogo do bobinho, o bobinho tem que trajardar. É verdade. É verdade. O sulco odeia quando eu sou a favor do túnel. ó, mas serei sempre. Para todos sempre. Eu acho que túnelar é o correto. É legítima defesa. Então, eu pretendo jogar com TS algum dia. Amanhã, Gui. Amanhã a gente vai jogar o... Dois joguinhos. Eu acho que vai ser o... Como é que é? O content warning. Que é... Vai ser com o xamã. Vai ser muito engraçado esse, velho. E vamos jogar o Imposters, provavelmente. E aí, quinta-feira, eu acho que é quinta ou sexta, vai ter pato. Tá bom? Place before... Opa, tinha pegado uma lanterninha aqui, né? Uma lanterninha como quem não quer nada, né, velho? Aqui, se não fica... Deixa eu ver a minha Jane Romero. Tem lanterna? Tem. A de dia. Paguinha, chefia, no content... Conte não, no... No IA Imposters tem sim, meu amor. Pode vir que tem. Vamos trocar o sprint burst pela agilidade? É, pô, tô sem nenhum anti-túnel, praticamente, né? Vamos tirar aqui. E colocar. Não tem nada, né? Extraoficialmente, então. Tá bom. Eu posso dar o pack dela, que ela disse do nano armário. O Chirzin mandou cinco reais. Fala, meu amor. Salve, meu querido. Salve, meu querido. Cheguei na TV e cê falou que não sabe dar o rabo. A moça tá me olhando aqui, KKSCR. Mas eu vou fazer o quê, Tizinho? Eu não sei dar o rabo, velho. Tipo... Eu tentei várias vezes, mas não sei dar o rabo. Eu errei o rabo várias vezes. É muito difícil. E o Daniel mandou ainda. Cara, pior que hoje eu fui prestar depoimento porque falsificaram um atestado médico meu. No que eu olho na parede atrás do computador do delegado, um baita quadro com todos os killers do DVD. Cara, eu fiquei... Tá certo isso? Ele tá lá analisando, né, mano? Analisando todos os main killer que fazem RP de killer, mano. Ele tava na Twitch assistindo. Ah, isso aí, ó. Tendências violentas. A Record tem razão. Vai que o cara mete um RP de killer, mano. Sai aí, dando rabo pra todo mundo. Não dá, pô. Muito perigoso. Valeu, Daniel. Obrigado, meu lindo. Esse policial vai ser arrastado pela entidade. É o Tep, né, mano? Ele vai aparecer lá, pô. E valeu também, Bermestre. Tamo junto, meu amor. Esse negócio de falsificação é doideira, Daniel. Será que ainda que uma vez, mano, clonaram o meu cartão de... Meu cartão de crédito foi clonado duas vezes já, né? De crédito, eu falei. É, a primeira vez foi quando eu comprei um computador, meu primeiro PC gamer, na loja... Pasmem! Numa loja de um streamer famoso. Que hoje ele já não faz mais parte da loja. Um youtuber streamer famoso clonou meu cartão. Mas eu nunca vou dizer quem é. Eu nunca vou dizer. Mas é engraçado. Só de lembrar, tá ligado? É engraçado. E é a segunda vez, clonaram o meu cartão do Nubank, rapaz. O cara comprou um jogo na Sony Playstation. E... Que eu acho que foi do Play 4. E R$85,00 em carne, mano. No açougue, velho. No interior da Paraíba, velho. Mano, o cara comprou um FIFA e fez um churrasco com o meu cartão, filho da puta. Exatamente. O streamer em questão é ele, Sink's Place. Só uma clonadinha, cara. Que isso, cara? Só uma clonadinha, cara. Uma clonadinha de leve, cara. Tá aqui, puxinho no cartão. Tá aqui, puxinho no cartão. Ai, caralho. É um Wraith. É um Wraith. O churrasco tudo bem, mas o FIFA é sacanagem. Pior que não aparece, né? Aparece lá. Obrigado pela compra em Sony e Playstation. R$199,90. Salve, chat. Dá dinheiro pro meu filho. Caralho, R$18,00. Valeu, Random P100. Obrigado, meu amor. Pelos 23, viu? Caraca, ele não conseguiu um hit em ninguém ainda. Vou ter que jogar de Xamã Games, mano. Ela vai subir aqui. Eu vou muito mamar e não vou terminar esse gerador. A parada é o seguinte contra o Wraith, mano. Eu vi a silhueta e eu pulei. Tô nem aí. Só pra ele. Valeu, Random. Será que ele tava com a Zarina, né? Ah, ele tá farmando, né? Ele tá farmando. Eu acho que ele tá farmando. Não é possível, pô. Ele não para de bater esse sino. Ele não deu um hit. Agora começou a bater. Tô nem aí. O Wraith é pré-live. Foda-se. Não sei se ele tá em cima, se ele tá embaixo. Mas também tô cagando. Para de balagar esse sino, cara. Droga. A Zarina tá bem aqui, galera. Se ela cair na palete, eu salvo ela. Não. Não dropa, menina. Isso, pô. Agora ele vai tunelar muito. Quem cair tá fudido. Eu vou tentar salvar ela, mas vai ser difícil. Eles caíram? Não, não tá ali. Não, acho que caiu. A gente tá no andar de baixo, porque não é possível. É curinha, meu amor? Pra você eu faço tudo. Eu ia ter... Meu Deus. Eu prontinho pra tankar, tá, né? Prontinho pra tankar, tá, né? Beleza, ele vem em mim. Show. Ele não vem em mim. Não, show. 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 Ele tá numa palete? Não. Ele não andou até a palete. Ai, meu background. Eu não tava de jogador tático. Mano, todo sobrevivente merece morrer, né, velho? Agilidade. Você é rápido ou eu também? Sai, meu brother. Eu podia ter só ido reto, tá, né? Mas ele achou que eu ia pra lá e no fim eu acabei indo, mano. Fudeu o chat. Caralho, mano. De onde é que é? Porra, sério, mano? Que deu tempo ainda. Demora muito pra se recuperar quando quebra o tornozelo. Tá bom, mano. Loopei ele por três geradores. Claramente não foi a zarina. Odei enfrentar a Wraith. Ele nem tentou dar o hit lá, né? Como você sabe que tá farmando. Porque ele não tinha batido em ninguém. É só por causa disso, mano. Às vezes você cai em umas partidas com um killer que fica só batendo no gerador pedindo pra você fazer, tá, né? Aí ele te bate, vocês se curam. Tá ligado? Essas paradas. Tentar ajudar a zarina, velho. Eu tô com o extra oficialmente, né? Não. Minha filha, sai daí. Eu quase consegui, velho. Alguém salva essa menina! Ah, o cara tem background e não salvou. Valeu, jacaloto! Obrigado pelos 100 bitos, meu amor. Olá, ovo cheiroso. Olá, minha vida. Tudo bom? Eu vou mamar. É agora. O killer vai achar minha pocinha de sangue e vai me colocar para mamar. O cara pula do gancho. Ah, ele tá aquele perk lá, né? Ele pula do gancho e fica quebrado pro raio da partida, né? É um perk assim, né? Ele só não pode ser o primeiro que vai pro gancho. Ele tá seguindo ela mesmo, tá aí embaixo. Vamos ter que fazer gerador de novo. Olá, ovo cheiroso. Olá, meu amor. Tudo bom? Eu acho que não é comigo que ele tá, né? Falta só um, Xamã Games. E agora? Vai fazer o quê, hein, Xamã? Olha lá, velho. Mano, quando eu jogo DBD online assim, eu grito, falta um. Sabe a sensação que me causa, mano? Parece que eu sou tipo o Brook no One Piece. Quarteto. Trio. Dueto. Solo. Ninguém mais joga DBD, tá? Ficou eu sozinho, tá? O que o extra oficialmente faz é... Quando eu saio do gancho, eu fico 80 segundos podendo tomar um hit. Se eu não interagir com geradores, não curar ninguém. Eu acho que é, né? Eu acho que ele é igual ao 10. E aí ele tem um plus ainda. Você geme menos enquanto tá sobre o efeito dele. E... Derrama menos sangue também. Ah, e se o assassino tiver com um bagulho de aura... É... Se ele também não é visto. É uma palavra assim. Mas é que o texto é muito grande. Mas é um puta parque forte. Mas eu não sei se ele é assim ainda. Bom dia, meu mano. Como é que tá o coração que bate feito de chocolate? Beleza. Tem gancho bem aqui, velho. É tranquilo pra Nia vir salvar. Eu tanco pra ela. E os outros dois drenam o gerador lá do final do mapa. Muito fácil de salvar, velho. Absolutamente simples, mano. Geme menos? É, ela geme baixo. Ela faz... Ela faz de... Ah! Ah! Ela faz... Ah! Ah! Assim. Legal. A Zarina vai tomar o hit e ninguém vai vir salvar, tá vendo? Coitada da Zarina, mano. É isso. Olha a mobilização. Eu adoro isso nos sobreviventes, mano. Quando todo mundo tenta trabalhar junto, velho. Acontece um monte de bosta. Acontece, mas é bom, né? Conseguiu, conseguiu. Amassou. Era pra eu tankar pra ela, mano. Matei ela, velho. Droga, fodeu. Mano, era só eu ter tankado. Mas é que ela ficou muito pra trás, tá vendo? Eu achei que ela ia direto pro bagulho e não foi. Mas nós salvamos ela, nós salvamos ela. Não, eu levantei ela do chão e tô curando e não perdi o Wester oficialmente. Tá ali ainda. Não era pra ela tá me curando agora, né? Mas... Nossa, eu achei que a Zarina tinha salvo, velho. Ele não vai sair de lá, minha filha. Pode vir curar. Se ele sair de lá, eu sou uma marmota vesga. Ó, é o seguinte, tá bom? Eu vou fingir que eu vou clicar e vocês vão tirar. Fudeu. Ninguém vai fingir, não. Eu vou tirar mesmo, galera. Tomou uma desavisada. Ah, droga. A agilidade ligou e mesmo assim não serviu. Fudeu. Mamei. Mamei, mamei. Eu morri, eu morri. Ó, o cara tunelou, né, mano? Sem tunelar não consegue, né, velho? Lixo. Ele não tá comigo, mano. Putz, ele tá com a Nia, mano. Caralho, eu preciso achar um gerador, velho. Eu vou jogar no meu adrenalina, velho. Se eu morrer, morri. Esse gerador deve ter voltado tudo, né, velho? Eu deixei ele quase... Quase lá, velho. Que bolada, velho. Minha filha, me ajuda aí. Sério, tu não vai ajudar? Tu vai embora? Aí, morri. Nossa senhora. Pior que não tem pallet aqui. Eu caí. Será que alguém vem? Alguém vem? Alguém vem? Alguém vem? Ah, droga. Não consigo salvar. Cara, achei foda que decidiu dois dados de graça. Bateu vontade de jogar DNV. O cara me cegou muito, tá ligado? Tem alguma pallet aqui, velho? Não tem. Eu vou esquecer a pallet e vou só me curar, então. Tem uma aqui embaixo, velho. Sai daí, Zarina. Sai daí, Zarina. Mas é isso. Eu vou ter que me curar bem no aberto, mano. E aí não tem como ele não tomar a lanternada, pô. Toma bem ele de novo, velho. Alguém tem que fazer gerador, velho. Quando ela clica em mim, eu paro de me ressar, né? Caiu na pallet, caiu na pallet. Ah, droga. Ele pegou, ele pegou. E a Nia tem... Tem jogador tático, velho. Ah, dá pra ter salvo. Nossa, ele desceu, pô. É, eu morri pra caralho, pô. Nem sei o que eu tô fazendo aqui, pô. Não é mim? Não é. Mano, a hora que ela termina... Hum... Que bosta, velho. Eu não posso ir lá salvar, pô. Agora eu posso, agora eu posso. Botou no ombro. Vamos ver se eu chego a tempo lá. Acho que eu vou gastar minha agilidade pra isso? Não, não precisa. Não, termina o gerador. Sua louca! Sua louca! Fudeu, pô. Não tem o que fazer. Como é que eu vou lá salvar agora? Impossível. Mano, eu posso meter o save do milênio aqui, chat. Toma. Cheguei, porra! Termina esse gerador! Termina esse gerador! Puta que me pariu. Olha aí, pô. Vem em mim, vem em mim isso. Esquece ela, vem em mim. Filha da puta. Ele foi nela. Vai ter um pau no cu. Segurar o portão, então. Ou só eu de adrenalina, velho. Aí é triste. Ela terminou o gerador e caiu, velho. A Zalina tem que vir aqui pra eu resetar ela, velho. Pra gente poder ir lá salvar. Ih, ela tinha breakable! Não, ela foi levantada. Eles conseguiram stunar, então. Eu tenho que tancar pra alguém. Tem que saber onde ele tá, né? Na dúvida, eu acho que eu vou abrir os dois portões, tá? Onde que foi isso? Não. 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 Não! Não, já era. Não tinha o que fazer mais. Não dava mais para salvar. Ah, que tristeza, velho. Olha o Wraith aqui, velho. Ele deu o catch. Eu esperei o hit, mano. Eu juro que eu esperei o hit e ele deu o catch ainda, velho. Filho da puta, mano. Cagão, velho. Ah, muito cagão. Mano, eu parei na frente do portão. E eu não apertei. Esperando o hit. Só que ele largou também, velho. Ia ser tão bonito, mano. Eu ia tomar o hit, ia clicar, ia abrir e ia sair. E lá, todo bagulhinho. Mas sou eu, né, mano? Sou eu contra um Wraith, mano. Eu sempre morro pra Wraith. Não sobrevivo, cara. Eu não consigo, mano. Era só ter saído, pô. Mas eu não consigo. Ele quis tentar salvar a mina, velho. Porra, ela fez o girador por mim, velho. Pelo time. Tá ligado? Bom, eu tenho que jogar de Wraith agora. Ai, que trabalho, velho. Senhoras e senhores, vocês acham que eu tenho que ser mais egoísta nesse jogo? Ou eu posso, tipo, foda-se? Hein? O que vocês acham? Tipo, foda-se ou não? Vamos colocar imprevisto. Não, porque eu vou ficar sem raio de terror já, né? Eu não há onde se esconder. Ninguém escapa da morte. Amigos até o fim. É bom, porque eu consigo correr neles, né? Dependendo do mapa, né? E pop, não. Quero botar impasse. Tem que ver que meu impasse tá meio cagado, né? Eu já vou ter que colocar algumas coisas ali pra ver se eu consigo... Tem que botar uns blood points aqui pra ver se eu consigo... Mais dos addons, né? É porque, mano, eu gosto de tentar salvar. Eu acho que o jogo é mais legal quando os sobreviventes trabalham pra tentar, tipo, salvar todo mundo, tá ligado? É mais legal uma vitória perfeita do que escapar, só escapar, tá ligado? É só escapar e sem graça. Mas aí eu não sei, né, velho? Eu acho que eu nunca vou pegar aquele outro do sininho lá, velho. Só vem perquinho, muito. Vou até esses últimos oito aí, ó. Que vai vir agora. Ultimate Warp, não vou nem pegar. Aí no final das contas não vem nenhum desses, mano. Ah, eu queria esse aqui que deixava o sino silencioso, mano. Ele é tão bom. Nossa, por que eu coloquei RPD pra jogar com o Ray? Aumento em 8% da velocidade do reaparecimento. Já é rápido, mas vai aumentar ainda mais. Aumento em 9% da velocidade de movimento do espectro quando estiver invisível. Aumento em 10% da velocidade do reaparecimento. Ah, eu tenho um de 10%, vou botar aquele outro. Aumento em 60% da velocidade de pular janelas, quebrar barricadas ou paredes, danificar geradores quando estiver invisível. Vai ser esse aqui mesmo. Será que eu coloco impasse pop? Eu não coloco bambuzão nele porque a ideia não é eu pular janela, é eu bloquear, né? Mas é o que tem pra hoje, não tem muito o que fazer. Eu vou botar amigos até o fim, faz tempo. É que eu não sei se eu vou conseguir surtir muito efeito com ele. Certo? Tobias, deixe o vizinho em paz! Vocês estão ouvindo o latido dele? Ele está querendo matar meu vizinho. O cara não pode chegar em casa de um dia cansado, né, velho? Ele não pode, tá? Salve, CDL. Salve, flashes. Tudo bom, meu lindo? Ódio aos vizinhos. O Tobias tem isso, mano. Ele odeia todos os vizinhos que existem no mundo, mano. Ele vai ser o próximo killer do DBD. Eu tenho algumas skins pra ele? Eu tenho, olha, eu tenho essa. Que é aquela skin que a gente pegou lá no... No evento. Ah, mas é meio ruim, né? Eu vou pegar só esse pau aqui. E esse aqui eu acho que eu mudo, mano. Porque, pô, olha o tamanho disso aqui, velho. O cara vai me ver completamente em cima das estruturas, velho. Barulho é gigante. É muito além da cabeça dele. Ah, mas eu vou deixar, vai. Eu não jogo pra trahardar, né, chat? Sem trahardismo, né? Sem trahardismo. Tobias é meu herói também. Odeio os vizinhos. Então, é porque os outros colegas não ajudaram no salvamento. Ali eles já estavam abrindo o portão, né? Precisava um de ser rilado também, tá ligado? Eu era o único que poderia ir salvar aquela hora mesmo. Eu era o único que tava full life, tá ligado? E eu já tinha deixado um portão 99. Tipo, o cara caiu e ele já tava no Death Hook, né? Então, se eu não fosse, ninguém ia. Porque os outros já estavam se resetando. Não dava pra eles irem. Se eu não ia virar um snowball, já caía dois, tá ligado? Aí pra salvar já ia ser muito difícil. Falando de impossível, né? Peraí, velho. Deixa eu ver. Ele tá latindo mais que o normal. Peraí, chat. É sério que vocês não conseguem ouvir? É alto pra dedo, mano. Tá gritando, mano. Porque não tem mais nada no corredor. Não entendi como tu tomou cat se tava curado. Por causa do... Eu cliquei no portão, né? Aí ele me deu cat. O killer pode te puxar, assim. Curado ou não? Tipo, ele ia me dar o hit, tá ligado? Aí eu fiquei parado na frente do portão. Pra tomar o hit mesmo. Porque como o portão já tava 9 e 9, eu só ia clicar, né? No portão. Aí eu esperei, 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 esperei... E ele não... Não deu hit. Aí na hora que eu cliquei, ele deu. Ali foi timing, né? Curupupu. Não é o vizinho, é o Flint que chegou na sua casa? É verdade? Mas o Flint falou que o Tobias gosta dele, pô. Aí não dá. Mano, esse aqui é um dos killers que eu mais odeio enfrentar. Mas eu não sou muito fã de jogar com ele. Só que as chases com eles tendem a ser legais, né? Mas eu não sou muito fã, não. De jogar com ele. O Simaracom mandou 5 reais. Fala, meu amor. Estou com 115 conto pra gastar na loja da Xbox. Qual jogo tu me recomendaria? Que seja multiplataforma? Que seja multiplataforma. Zé, Manacom, compra Power Word. Joga com seus amigos multiplataforma. PC, Xbox. O PC pela Microsoft. E os 65 reais que sobrarem, cê pode mandar aqui, tá bom? Tamo junto, mano. Obrigado, meu amor. O cara jogou muito e o Heitor chora. Cara, louca, Fus. Que tô chorando, tô debatendo o que aconteceu. Que choro, rapaz. Dito isso. Resube? Ó. O Power Word ainda não tem multi no Xbox ou já saiu. Na versão da Steam ele não tem. Mas se você comprar na versão da Microsoft Store tem. É a mesma atualização do Game Pass. You will talk about him. Não precisa de PC, no caso, não a versão da Steam, né? Senão não vai dar pra usar mesmo, não. Eles são diferentes. Quero que chegue o Nemesis no mobile que vira o Mono Nemesis. Cara, tá aí um killer que eu adoro jogar contra. Mas não gosto de jogar com. Mas eu adoro jogar contra Nemesis. É muito massa. Ele sempre indo pra cima de você. Você sempre tem muita visão dele, né? Sobre as estruturas, porque ele é muito alto, né? É muito massa, velho. Vamos lá. A minha gameplay pífia de Wraith. Sabe uma coisa que eu queria muito fazer com esse killer? Quando você fica totalmente parado com ele, a sua silhueta some, né? Aí eu queria, mano, que ela sumisse mesmo. Pra, tipo, tentar dar um susto nos sobreviventes. Hoje que não dá pra abonar, eu deveria fazer isso, né, mano? Ia ser divertido. You will talk about him. Mano, olha isso. Eu dei uma volta no mapa muito rápida. Meu Deus, você é muito rápido, velho. É muito rápido, velho. A gameplay com ele é um... Tipo, lembra um pouquinho a gameplay com... Com uma spirit, tá ligado? Só que no caso da spirit, ela não precisa dar todo esse delay, né? Pra poder sair. Tinha três num gen, velho. Tipo, você usa o poder, não enxerga o inimigo, mas você bate na hora, tá ligado? Aí no caso dele, não, né? Não dá pra dropar mais, meu mano. Se tu deixar eu passar, obsessão... Você cai, mano. You will talk about him. Nem ele entendeu que eu tava com amigos até o fim, velho. Não vou em você, meu amor. Você tá todo aí se oferecendo, dança o da casalamento. Eu vou aproveitar que clicaram nisso aqui, ó. E já uso não há onde se esconder, já. E não tem ninguém aqui. É, não tem ninguém. Eu tenho que lembrar que eu tô com um pop, não em passe, tá ligado? Eles tão jogando na moralzinha, velho. Vou jogar na moralzinha também. Eu poderia só tunelar ali, né? Mas não vale a pena. Os caras tão jogando de boa. Passei, hein? Passei, hein? Achou que eu não ia passar, eu passei, hein? Vem cá! Tem que aproveitar o pop, né? Tô aqui já... Dá um hitzinho de graça, como quem não quer nada. Só pra atrapalhar. Ah, minha obsessão indo lá longe. Vou dar outro pop aqui, que delícia. Ainda bem que ele clicou. Vou ver se eu dou uma volta aqui nela aqui. Que delícia. Que delícia. Ai. Top gostoso. Ai. 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 Eu achei que ele fosse cair pra tentar ir no resgate dela, mas não caiu não. Aqui. Oh. Ele demorou um pouquinho, mas caiu. Vamos embora. Toco, 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 toco. Como eu falei, não vou ficar no gancho. Uma parada que é foda, velho É que eu não ganho Bloodlust enquanto eu tô invisível O que também seria muito roubado se eu ganhasse, né? Mas eu não ganho, tá, né? E Bloodlust, pra quem é novo no DVD Tipo, quanto mais tempo eu persigo um Survival Eu vou ganhando dele essa velocidade, né? Extra Minha da puta Passe, mano Ele é compridinho Ainda vai chegar bem perto dele E agora eu mando Eles tão se resetando? Acho que tão, né? Tão, todos eles se resetaram Não tinha ninguém fazendo gerador, então O que é muito bom, né? Colocar nesse gancho aqui Esse gancho ele é bom, velho Pega as duas janelas de cima É bom pra ficar bisoiando Só pra não perder o costume De bater naquele gerador Esqueci que agora é oito, né? Tem que ficar esperto É um bom totem aqui, velho Pra apagar essa bodega aqui Não há onde se esconder Não há onde se esconder mesmo, né? Tá tirando meu no edge, meu brother? Tu tá mesmo tirando meu no edge, velho? Na humilda Toma o canhão Tem um bem aqui do lado Coisa boa Mano, a movimentação com esse boneco É o tempo todo Você sai correndo, sai correndo Aí você fica invisível Aí você pega e sai correndo E aí você sai correndo E aí você fica invisível Aí você sai correndo Aí você já vem aqui, né? Já vê que o cara tá aqui, ó Já vem aqui e dá pop no gerador já, velho E aí já destrói jogar o gerador, velho Aí já vê que o cara tá indo pra dentro da xeque lá Vai matar do cara já, velho Que porra? Não saiu, entendeu? Caminhão Nem precisei Caraca, muito rápido Rada aqui Saiada Ela tá me mamando, velho Que bobocona, velho Vai chegar, vai chegar Não vai Por que que não sai? Sai! No último segundo eu clico pra dar o hit E ele volta pra invisibilidade Filha da puta Please be for Eu não sei se esse cara já tava no death hook Eu acho que não Ele estava Eu vou chutar isso aqui Só pra colocar o nó onde se esconder É, não tem jeito Vai ter que ser aqui mesmo Ele subiu já? Rapaz Eu vou deixar ele lá pra fora Pra ver se eu acho ela aqui em cima Não, ela não subiu não Caralho Meu Deus, não eram os dois que estavam ali? Ah, estavam sim Eu não tô louco Só um pula, galera Só um pula Só um Só um Os dois não Atores, né? Atores, né? Atores, né? Agora foi atores, né? Ele trocou a melhor e pior risada de One Piece A pior é a do Foxy E a melhor é... Não ironicamente Do Barba Negra Zirra Meu Deus, o negócio tá saindo na minha frente Gente Faz o Pix lá depois Rapaz Eles foram amassados, velho Pelo Main Wraith, velho GG, galera Boa tarde por aí Tamo junto Vamos lá Meu Deus Olha a sala que eu caí, velho Meu Deus do céu, velho Nossa Mas que sala deliciosa Super ar, pô Que sala deliciosa, mano Tirando a Ada e o Vitório Ninguém Usando nada de meta Tá ligado? Coisa boa Tá ligado? Queria ver contra um grupo fechado? Você quer ver? Eu não DBD não é pra jogar contra sobreviventes com comunicação É a realidade É a realidade Queria jogar com gente com comunicação vira trabalho Eu não quero não